Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o 41º episódio de Hell's Vengeance, nossa campanha de playfinder RPG, o D&D 3.65, em que os jogadores são malignos. Meu nome é Caio e eu sou o gemelo e vamos começar apresentando os jogadores. Começando aqui logo abaixo de mim, nós temos o Musgo jogando com o Gellius. Oi pessoal, eu sou o Musgo, na verdade o Musgo é o meu querido, né? Você é o Musgo. Pode isso, Arnaldo. Eu jogo com o Gellius, assim, eu acredito que todo mundo saiba quem é o Gellius, eu fico tirando críticos ao contrário, críticos em mim mesmo. Depois nós temos o Evil jogando com o Grigori. Boa noite, gente, tô jogando com o Grigori. Depois nós temos o Tomate jogando com o Morcante. Eu queria deixar claro que assim como o Musgo, eu não sou um Tomate, literalmente, é só um apelido. Ainda bem que você não tava aqui mais cedo. Perdeu a piada. Cadê o Tomate? Não apareceu ainda. Será que deu pepino com o Tomate? Rapaz, ainda bem que eu não estava aqui. Caio prometeu que ia me matar antes dessa de novo. Mas, pessoal, eu tô jogando com o Morcante, o guerreiro do grupo, e eu tenho lanças. Eu gosto delas. E depois nós temos o Peppa jogando com o Elyon. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com o Elyon. Sorcerer da bagaça aqui. Acabei de acessar o teleporte. Bora cruzar esse mundo todo aí. Vim em dia. Agora você pode teleportar pra dentro dos seus buracos. Então. Vantagem. É bom avisar pro viewer que ele conjura buracos, se não essa coisa... Caraca, quanta maldade, né? Não somos níveis à toa. Pois, nós temos o Fael jogando com o Dalek. E, pessoal, se o Fael tá jogando com o Dalek, o Dalek é o Hoffling Typhoon assassino, loucão da porra. E, por favor, nunca se fingem que você é o Dalek, porque ele não gosta. É isso. Não usa o remer dele. E, por fim, nós temos o Max jogando com o Valerian Fawkes. E aí, pessoal, beleza? Eu, aqui é o Max, tô jogando com o Fox. Sou um clérigo de Asmodeus. E eu, basicamente, aponto e as pessoas vão lá e matam. Bem, fazendo uma breve recapitulação de o que aconteceu nos dois episódios, vocês conheceram esse simpático senhor com esse simpático mustache. E ele passou pra vocês uma quest que, segundo ele, era pra fechar o Inferno Gate, né? Um portal pro inferno que existe aqui nessa região do mundo que vocês estão. E essa quest ia comprar alguns ingredientes. Um talismã, que vocês já conseguiram. Coração de alguns Celestiais, o Anjo, Azata, Arconte e Agatheon, e xívio de Unicórnio. Vocês pegaram todos esses aqui, menos o de Arconte. Inclusive, no último jogo, vocês pegaram de Unicórnio. Se não me engano, foi uma das coisas que fizeram, foi matar os Unicórnios, não foi? Eu tô viajando. Foi no penúltimo, não foi? No penúltimo. No penúltimo. Eu tô viajando. Já mataram os Unicórnios há algum tempo, já. E, além disso, vocês também têm outro senhor simpático, com uma cara muito prestativa, que é o Lucan Orsilane. E ele, que é o líder do Seonites, aqui da Ordem do Pique, né? Ele tem algumas bounties sendo oferecidas na cidade. E vocês estão saindo para ir caçando também as bounties. Falta pra vocês apenas a Dama Saúde das Bestas, que é uma mulher, uma ninfa, alguma coisa assim, que tá começando a atacar viajantes. Ninguém sabe exatamente o porquê. E, no último episódio, se eu não posso tacar um fulminho de novo com os anteriores, mas acho que é o último mesmo, vocês toparam com esse cara aqui. Um paladino de Yamedai, que tava liderando um pequeno grupo de pessoas, membros da Close Reclamation, e estavam perdidos, né? Eles estavam simplesmente andando, vagando pela Bosca dos Sussurros, e saber pra onde ir. E vocês chegaram lá, e ameaçaram eles, e ele basicamente eu vou pedir pra vocês, deixem meus homens fugir, e eu conto pra vocês o que eu sei sobre o que vocês estão procurando e tal. Foi o que vocês fizeram. Vocês mentiram? Enganaram ele? O Torpinho aí? É, o Torpinho. Eu acho que faltou mostrar. Oi? A gente tinha faltado mostrar, eu acho. Ah, ok. Tô ouvindo na tela, mas eu não mostrei. Então vocês enganaram ele, fizeram os homens ele embora, ele abriu o bucho, contou um monte de coisa pra vocês, e depois disso vocês assassinaram eles a sangue frio, e foi bem sangue frio, ele resistiu bastante até. E vocês estão em busca de duas coisas que faltam pra vocês. Essas duas coisas são, teoricamente, a Bounty, que eu não sei se vocês sabem onde é exatamente. A gente sabe que é pra direita, eu acho. Vocês sabem onde é pra esquerda de cenário. Ah, agora a gente viaja mais rápido, cara. Vai ser mais rápido. E que vocês também estão atrás do Forte Arrego, que vocês tem uma boa noção de onde ele está. Vocês sabem o que ele está fazendo por aqui, por conta das indicações do Torpinho. E vocês estão em cenário, vocês tinham ido pra lá, andando pra lá e tal. Então, o que vocês estão fazendo exatamente em cenário nesse exato momento? Se não tiver fazendo nada importante, bebendo. Eu não sei quais são as ordens que a gente tem. Tô tentando lembrar porque a gente voltou pra cenário. Pegar itens, se não me engano. Pegar itens? Não tinha pego já? Ah, peguei itens. Não. Então. Eu acho que o anel do tomate ficou pronto, então. Mas isso é algo que eu tô achando porque faz muito tempo. Então, tipo, não pode estar errado. Cara, põe esse anel no dedo e seja feliz. Fale-me mais sobre esse anel fantástico que eu recebi. Eu sei que encomendou, cara. Eu sei que ele deixa grande, eu não sei como funciona na ficha. Só botar no dedo. Não, não. Na ficha tem, tipo, como mudar o tamanho na ficha? Tem, tem um campo lá que você dá pra lá. Tem sim. Cara, faz pro tomate aí. Ah, achei aqui. Bom, é o anel de ampliar pessoas. Ele é constante, ainda por carga, como funciona isso? Ele é constante. Você coloca, você fica grande. Você tira, você fica pequeno. Eu tenho que gritar, tipo, algum nome indígena no caminho? Não. Beleza. Você pode, se você quiser. Não, seria a propriedade cultural. Eu só coloco em silêncio. Então, se o... Quem vai me dar o anel vai ser o Fawkes, certo? Não faz essas perguntas. Que? Quem vai me dar o anel vai ser o Fawkes. Então, o Kant falaria pra ele quando eu receber. Tipo, eu usarei isso em boa causa. E vou pra fora de outro lugar e coloco o anel na cidade mesmo. Pra ver se funciona. Agora a gente tem um mongol gigante com a gente. Você vai num beco, assim, onde não tem ninguém vendo. Coloca o anel no dedo. E assim que você coloca, você sente um formigamento muito forte, assim. As pontas dos seus dedos, da mão e dos pés, sabe? E você vai colocando, colocando, colocando. De repente... Um estalo, assim. Parece que tudo tá menor a sua voz. Tá mais alto, sabe? Você consegue ver mais alto acima dos muros das casas. Você dobrou de tamanho, praticamente. E eu agora vejo que eu posso ameaçar pessoas a, tipo, sete metros e meio. Exato. É, você pega uma... Uma régua e mede. Eu tenho uma... Na minha lança, tá marcado. Eu só estendo ela acima do cabo. O problema é que a lança cresceu, cara. Então, a marcação... Aí a escala tá errada. A gente tava, o negócio tá errado agora. Ô, droga. Fudeu. Eu fiz uma conta dela com a matemática agora. Eu vou usar a minha skill de engenharia pra resolver isso. Cara, você põe uma escala de um lado e a outra escala do outro, cara. Pronto, acabou. Verdade, boa ideia. Agora você vira a lança e faz a escala dela grande. Aí... Quando encosta, eu só vira a lança. Eu não tive essa ideia ainda porque o Morcante tem uma sabedoria terrível. Não, inteligência, cara. Você tem 13. Não, é que inteligência não é você fazer certo. Sabedoria não é você pensar em fazer, eu acho. Mas... Eu não acho que tô grande e tô feliz, cara. Eu usarei isso em uma boa causa. Show. E crescer aqui. É só por em large? Calma, calma, calma. Não, não. Deixa eu fazer um buff. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, Linho. Quanto você pagou nessa sua braçadeira transada? Ahn... 2k, eu acho. Baratinho. Baratinho, cara. Eu preciso botar isso na lista já. Bom... Cheguei pro Fawkes of Fawkes. É... Sabe aquela braçadeira de Linho? Achei muito foda, cara. Quero me igual. Invejoso. Beleza. Beleza, então. Abraçadeira do Linho. Que eu... Inclusive eu quero que seja da mesma cor. Que não tem uma festa, então. Oi? A gente não pode ser visto usando a mesma braçadeira. Vão comentar. Cara, eu uso uma blusa. Vai ficar por cima. Vai ficar por bada blusa. Então é amor proibido. Amor proibido. Beleza. Se você olhar na sua ficha aí, Tomate. Lá em cima, nessa parte de buff, tem large person. Tá vendo? É só marcar e desmarcar que muda os atributos. Isso aumenta a força, aumenta a construção. Pode ter muita destreza. Caralho, isso é muito foda. Se ele é muito legal, tava assim pra GURPS. Puta que pariu esse barato. É bem legal. Tem vários buffs aí. Se você olhar aqui, pode ser várias coisas mais comuns, sabe? Blaz e coisas assim. Mas na verdade eles não precisam. Por isso acho que é o mais complicado de todos. Olha o Bro. Ah, ajustou também a questão do dono da arma dele? Sim, ajustou. Beleza. 2D8 quando ele tá grande, dividido em 2D4. 16, é verdade, 16. Show. 2 mil dias não. Beleza. Então, eu suponho que vocês estão numa taverna aqui em Cenara. E o Morcante está atrás da taverna, nos fundos dela e tal. Não, mas quando eu parar de ficar tipo, uau, estou alto, incrível. Eu volto ao normal, volto pra beber. Soldado bebe. Mas, você que for. E vocês estão na taverna então? Ou vocês estão num lugar diferente? Não sei. Talvez um templo de Asmodeus, não sei. Acho que o templo de Asmodeus. Beleza. Você imagina que seja um templo de Asmodeus, você e talvez o Grigori e o Ilion. E os soldados, que é basicamente o Gellius e o Morcante, talvez estejam na taverna. O Dalek não passa o dano, ele tá. Ah, porque eu sou soldado e eu tenho que ser bêbado, é isso. Sabe, cara? Vai perder o conceito agora. O Dalek deve estar fazendo merda, né, cara? Imagino que o Fawkes fala, vocês vão na taverna, leva o Dalek. Aí a gente fala, rapaz. Pô, Fawkes. Não, não, não importa, é do time, vai sair e vai levar o Dalek. Igual o irmão, sabe? Tipo, vai ter que levar. Cara, põe o anel de large person nele que foi uma pessoa normal. Pai que não funciona nele, cara, ele não é person. Pois é. Ah, eu fiquei sentindo agora. Ele fica médio, normal é outra coisa, cara. É. Acho que eu vou pra taverna também, cara. Vira o preconceito aqui, Rafa e minha gente. Pô. Beleza, então aí estão vocês. Quem tá toda na taverna, então? Imagino que seja o Grigori. E o Morcante. Eu tô lá. Eu tô nesse estereótipo aí de... Cara, o Morcante é meu bro de encher a cara. Bora nessa. Bem, vocês estão na taverna aí, né? Simplesmente sentados e bebendo e tal. E vocês ouvem conversas, as pessoas falando aí coisas do tipo... Olha, eu ouvi dizer que tem um grupo de assassinos enviados para a Coreia de Kilex para atravescidades aqui perto. Cidades que estão se rebelando contra, olha você pra Nation. Eu ouvi dizer que duas cidades aqui foram totalmente dizimadas. Se eu ouvi essa pessoa aqui falando... Conversando, não sei se é um soldado, não. Se eu ouvi... Cara, eu odeio esse negócio de carta aleatória. Nunca sabia em que eu quero. É porque é aleatória. Tá Ralf, vem aqui. Ele tá comentando com as pessoas. Falei que é Ralfinho aí, gente. Cara, eu vou jogar um bluff, cara. Vamos começar a jogar na Formação Fala. Eita. Quase dormiu na noite. Vou comentar que não, cara. Eu ouvi dizer que é um movimento dentro da própria Glorious Reclamation que tá fazendo isso aí por tentar incriminar as pessoas aí, não sei. Você fala assim na sua mesa, ela olha pra você e rola um bluff. Cadê? Meus skills. Por isso que eu mesmo com o Grigori, cara. O cara é mó gênio. Mais 16. 21. Ela pensa assim, mas que absurdo, por que eles fariam isso? Ela parece indignada com a sua revelação, Grigori. Tinha que pensar uma coisa legal pra falar pra ela. Ah, eles tentam parecer bonzinhos, mas no fundo, no fundo, eles só querem tomar conta de tudo, né? Fiquei te sabendo. Também mais uma golinha, assim. Você tá de Hell Knight aí ou... Galius? Eu tô. Vim, se você está com um Hell Knight terceiro é verdade. Hell Knights são muito confiáveis. Esse aqui é, deu um tapinha no ombro armurado dele. Fazer aquele barulho de lá. Aí eu tô chapado. E ele me tomando. Na minha risada. Eu imagino um canudinho saindo pela visura do Elmo, sabe? Eu imagino eu enfiar uma cerveja dentro do Elmo e me encharcando em cerveja. Saca aquele capacete de cerveja que eles fazem em festa? É tipo isso? Exato. Exato. Isso vocês ouvem, né? A portinha da taverna abrir, sabe? Faz aquele barulho de dobradiça e enferruja também. E vocês veem... Este homem entrando aí. Em relação de vocês. Nossa, eu acho que eu tenho mais bônus em blush agora. Que beleza. Ganhei um item novo. Tipo... É um senhor de idade. Com as roupas bastante gastas, de viagem, sabe? Ainda suja de neve. Porque tá inverno ainda. Tem um pouco de neve na roupa dele. Ele tem um cajado. Sempre. Que ele usa. Que ele usa. Tem até dentro da mesa, Guialto. Escondido. Só estou mostrando dentro da mesa. E ele vai andando assim até vocês. Bom dia, bom dia, meus jovens. Será que vocês não teriam uma goidinha para ajudar um velho viajante? Ele ensinei a mão para vocês assim. Eu olho para o velho e falo. Você está viajando de onde para onde, homem? Estou saindo de Goryan. Vindo para essa bela cidade de Senara. Não tenho exatamente o destino final do jovem. Bom, Senara não é um lugar para viajantes e velhos, eu falo. Escondendo meus cabelos brancos. Talvez alguém possa rodar um viajante em um lugar diferente de uma taverna. Talvez um templo. Eu pago uma bebida para ele. Só uma bebida. O Dalek começa a funcionar as coisas dele sem ele ver. Olha, Fael. Quando você coloca a mão no bolso dele, ele vira para você assim. Por que eles estão puxando as minhas coisas, meu jovem? Pera, não tem teste de nada. O Dalek sai correndo pela janela. A última vez que alguém viu ele, não deu muito certo. Ainda que criança estranha é essa, hein? Eu entendo, eu vi que eu não conheço ele. Perguntei pra ele assim, ele tá rolando o bloco Ele tá com você cara? Eu rolei 4 de bloco O legal é tipo, pra ele falar que criança estranha, ele nunca tá mentindo Ah, ele tá com você? Eu não conheço esse jovem, ele tá com vocês por um acaso? Nunca vi mais gordo Dado é que tu tá do lado de fora pela janelinha olhando pra dentro E virei a cerveja assim blablabla E ele olha assim, vocês viajam apenas em 3 pessoas? Eu me levanto e falo, você tá querendo saber demais não velhote? O que que te interessa quando a gente viaja? Ele dá um sorrisinho assim, nada demais, nada demais Eu apenas imaginei que vocês tivessem mais pessoas em sua comitiva Vocês parecem ser aventureiros? Ou algo assim? Tipo, eu boto na mesa pra intimidar ele e... Qual que é a tendência dele? Qual que é a tendência dele? Me concentrei e vi qual que é a tendência dele Olha, por enquanto ele não tem nenhuma aura Você sabe que pessoas de baixo nível não tem tendência nenhuma Não tem aura nenhuma, sabe? Você tem que ser uma pessoa um pouco forte pra ter tendência Se você for uma pessoa... Mas se você for um clérigo ou um paladino você tem aura mesmo Nível 1 Se você for um clérigo ou um paladino Só do nível 4 pra cima que você tem tendência, sabe? Se você for tipo... A sua... Unidade de vigia maligna ou benigna que você atrai É muito pequena pra você ter uma aura, sabe? Então... Você acha que ele deve ser um NPC de nível 1 ou 2, sabe? Que não deve ter tendência ainda Ou ele é neutro? True neutral, você não sabe? É, true neutral acho que tem Será que ele nasceu neutro ou ele se tornou neutro? Por que o coração dele tá cheio de neutralidade? Por que o coração dele tá cheio de neutralidade? Pode enrolar um time date ou... É... Eu vou socar uma mesa bem forte ou só... O que que você quer fazer? Quebra a mesa, Guedes, não quebra a mesa, Guedes Eu tô todo tentando achar um time date Lá cê vai nossa conta no barco Caralho, jogou minha bebida no chão, cara, vai dar briga isso aí Arrebento a mesa e pergunto pra ele O que que ele quer com a gente? Cara, quando cê baixa na mesa as pessoas da taverna ficam... As pessoas tão conversando e tal A taverna fica em silêncio, cara Ninguém mais fala nada depois disso As pessoas ficam... Meu Deus, o que é isso? Aquele silêncio meio virtual, assim, por um instante Ele... Ele vira, assim, pra vocês Meio que escondendo o rosto das outras pessoas, sabe? De maneira que só vocês conseguiam ver o rosto dele E ele fala... Tinha uma voz um pouco diferente do que ele tava falando Uma voz um pouco mais forte E os olhos deles ficam totalmente vermelhos Como esse parado de vocês Não pegam live nem com um velhinho Ah, senta aí, seu bosta Fala desse jeito com ele Quem que é? Eu já sei quem é O Dalek tá olhando, ó Mais respeito com um arquidevil Mas você é um velho Tá bom Ele se senta aí... Onde estão o... Faltex? Eu acho que o Musgo não sabe É, o Musgo não sabe Eu podia explicar pro Musgo quem é Quem que é? É um Deus do Inferno Ah Semi-Deus do Inferno Eita Eu entendi Mas calma aí, pelo menos eu não tentei roubar ele, né? O Dalek tá lá de fora Bem, onde está o Ilion e o Gellius? Desculpa, o Ilion e o Fawkes, desculpa, o Gellius não Eu tenho um presente para eles Possivelmente no templo de Asmodeus Sempre ligados em assuntos teológicos aqueles dois Bem, se puderem chamá-los para aqui Eu não sou exatamente uma figura que eu posso dizer Que entra na casa do meu senhor impunemente Outros Archdevils escondem-lhe Eu não posso entrar no solo sagrado ou profano neste caso É... Eu vou lá Eu vou lá Fica aqui Eu vou O Gellius tá amadurado Eu sou mais ágil Você vai aproveitar mais a conversa, Falcão aí Querendo não dividir pão com um Archdevil, sabe? Quando a boa não vai sair daí Você não quer o pão que o diabo amassou? Eu sou mal e não sou otário, cara Eu não quero nada com ninguém mais forte que eu Porra, Morcante Assim você pode contar tudo para o Dalek no caminho Então eu vou deixar eles lá Se ninguém for impedir E vou avisar os demais Eu não vou nem tentar achar o Dalek Porque é impossível achar o Dalek Se ele quiser me achar, ele acha, né? Não, o Dalek já achou, ele tá colando e não sei Que diabos é aquela coisa? É aquele... Aquele mestre demônio Que nós encontramos na fortaleza Fala diabo, que senão ele sabe que se xingou ele É aquele mestre de diabo que nós encontramos na fortaleza Aquele homem sem nariz Que homem sem nariz? Você é louco? O que o Fawkes matou a irmã Lá nós encontramos um... A que? Diabo Lembra? Não Como você esqueceu do deus diabo? Eu pergunto A que você nem fala todo dia Do que você tá falando? Morcante, você tá louco? Em resumo Pelo que eu entendi Ele é um dos Nukes infernais E ele quer falar com o Fawkes Vamos chamá-lo Enquanto os dois vão até prismodeus assim Cara, a gente vai fazer uma aventura solo basicamente O Morcante e o Dalek Que é o membro mais velho e o mais novo do grupo Porque a gente tem altas aventuras Uma aventura multigeracional Atualmente mais alta e mais baixa Também Bem, já fica aí pro chat fazer fanfic com os dois Slash fiction Old Man, Morcante e Dalek Eles dividem o apartamento Desafio do dia a dia Oh, Barak, você matou o gato da vizinha de novo Isso, né? O Lothraki, né? O velho Que na verdade é um grupo do inferno Ele conversa com Já conversa com vocês assim de maneira mais casual possível Então, como estão as coisas, Grigori? O que andou fazendo? Não sei se é o melhor lugar pra gente falar disso Mas eu posso dizer que os últimos dias tem sido bem divertidos Sobre aquele assunto só falta um ingrediente Nosso bolo Muito bom, muito bom E quem é este nobre cavaleiro que o acompanha? Não está com vocês Não está com vocês outra vez que nos encontrei Ele olha pro Gaelius quando pergunta Eu... Eu fico meio... Embaraçado, sabe? Tipo... Fica vermelho assim Fica vermelho Do... 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 Do Pique? Do... Que tem uma lheira lá, da... HAC 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 Essa aí E aquele outro... A... Aquela criança que estava aqui mais cedo Que tentou afanar meus pertences também é um de vocês? Ah, é, ele que cuida das coisas pra quem tem mão leve Ele murmura assim, um fogão e um pouco de álcool enquanto isso Enquanto isso, o que você faz na Igreja Esmodeus, Fawkes e Elyon? Eu tô lidando com assuntos teológicos, arcanos e divinos Tô bem conhecido como tá olhando minha lista de magia, por quê? Você tá olhando a Bíblia de Esmodeus assim, no altar, basicamente É tipo, eu dei um rock no quinto capítulo, eu tô vendo o que eu posso fazer atualmente Ele tá colocando marcador de texto nas páginas Tá pegando aquele marcador de texto, né, que é uma canetinha com dois chifrinhos assim, marcando em vermelho As magias que você vai querer pegar É, o que eu preciso? Breath of Life, Raze Dead E você, o que você faz aí na Igreja Elyon? Não, não, eu estou entediado, eu estou ligando e desligando o Light E estou rodando o Clare, imagino, né, o maior lugar sinistro, é luz Neste momento, a porta principal da Igreja se abre, uma porta metálica grande, assim, toda preta de ferro Vocês ouvem ela abrindo, assim, e iluminando o interior da Igreja, que a hora está iluminado, a hora está não iluminado, sabe? E vocês veem vários pequenos altares rodeando toda a parte central da Igreja, né, o santuário Cada um deles dedicado a um arquidével diferente, um dos principais diabos à frente E o altar central dedicado aos modeus E pela porta da Igreja que acabou de entrar, vocês veem as formas de duas criaturas Uma um pouco mais baixa e uma no tamanho um pouco normal, que a gente não está com a área de crescimento aí E vocês chegam na Igreja, Elyon, desculpa, Dalek e Morcante Beleza, tem algo errado, a gente está vendo Dalek Eu me aproximo respeitosamente, aqui é solo sagrado, da onde está o Fawkes Mas eu olho ao redor, quero não achar onde está esse vagalume Eu olho para ele e decido não perguntar, é melhor não saber Fawkes, Fawkes, tem um cara lá na taberna que consegue me enxergar e ele está querendo ver você Eu acho que as modeus deu silence no desrespeito A gente cortou o finalzinho, foi ela, coitada Então, tem um cara lá na caverna, na taverna, que ele consegue enxergar e ele quer ver você Eu venho para o Morcante para ver se tem mais informações Aquele duque diabólico que nós conhecemos na Fortaleza Veio, não tem mais uma vez, ele não pode entrar aqui porque Alguma regra diabólica É, burocracia Eu imagino, deve ter que assinar documentos para entrar aqui Vamos Eu saio e deixo a luz acesa, tá? Eu só balanço a cabeça, tipo, cara, o templo, o que é que você está fazendo? Exatamente, estamos no templo, se eles quiserem dar de pé, eles são muito bem capazes O Morcante nunca vai entender os magos, eles existiam de tentar um tempo atrás E vocês todos rumam até a taverna E vocês vêm lá, dividindo uma mesa, um velho com um cajado Junto com o Grigori e o Gellius E vocês entram na taverna também Nessa altura do campeonato, o Gellius já está em semi como alcoólico, né? Assim que vocês entram, o Gellius levanta Ah, boa seminência Pra que a necessidade de tanto De se esconder Bem, digamos que um mago reconhecidamente não muito alinhado com o Grigori e Clamation Pode chamar a atenção aqui Eu prefiro que as pessoas não saibam que eu estou usando o buraquinho Então eu não estou usando a minha outra forma Sério Começa a cutucar ele, Kai Você caiu o diabo lá de baixo? De quem é esta coisa? Ele olha... Sério É o nosso mascote Oh, respeito com o Smajovem, seu velho Nergudo Hummm, ele olha pra você, Dalek, assim Parece que ele olha através de você, sabe? Como se você estivesse olhando coisas que você não sabia onde, sabe? Eu puxo uma daga Eu acho uma daga Delec, eu não gostaria de ter que te ressuscitar hoje, tá? Você acabou de trocar da vida do Bungo dos Mortos, Dalek Lá é tão bom assim Bem, eu tenho um presente pra vocês Digamos que o meu plano A falhou Vem, sampa no B Ora Pega o cajado que você está segurando na mão, sabe? Esse cajado em bandeira E entrega na sua mão Ele não vai entrar pra parte também não, né, Fox? E quando você pega o cajado Ele começa a se transformar Na sua mão, assim, sabe? E ele vira isso aqui Por que eu não ganho coisas legais? É o melhor presente mesmo Pra quem não acompanha, é o seu A que deu essa onda? E a que deu essa onda? Eu ofereci esse cajado a uma pessoa Que eu estava tentando, como posso dizer, trazer pro lado Obscuro da força Ela recusou Não tem utilidade pra ele, então Peguei pra você Eu já adorava pra ser da Ember, mas ela não quis Justo! Na verdade, acho que ela quis, mas... Alguém que chama Ember não quis um cajado no fogo Muitos poderes... Essa pessoa não tem noção de tema Não é Ember, puta que pariu Muitos poderes e nenhuma responsabilidade, gostei Bem, os meus assuntos aqui eram apenas este Mas eu acho que tem outra coisa pra tratar Mais séria até do que eu imaginei Por favor, não mate nosso mascote Na verdade, eu não quero matá-lo Pense, pode ir acompanhar até um local mais discreto? Pois não E vocês saem da taverna e tal E caminham pelas ruas de cenário e tal E seguindo o velho, né? Ele vai bancando assim Até a sua cidade inteira E chega numa floresta que tem aí Que é um pouco obscura, sabe? Mas não consegue ver muito bem lá de fora Tô contocando o mercante lá atrás Qual que é desse velho? Se não é cenário, é pra gente tá em desgazer, tá? Alguns de nós Ah, mas nem que vocês estejam Quem não tiver, eu consigo usar de desgazer Bem, lembra que eu disse pra vocês Que eu não sou exatamente bem visto Entre outros poderosos Pessoas da hierarquia infernal Especialmente os arc-devils Os arc-diagos Burocracia Este indivíduo que o acompanha Ele olha pro Dalek assim Ele tem uma ligação muito forte Com um dos meus algozes Por assim dizer Que diabos você tá falando, velho? Quer saber qual diabo fez isso com você? Não, foi força de expressão Ah, você tá querendo me informar Que diabo pariu isso? De repente eu começo a me sentir Meio que ignorado, mas ok Eu não sei exatamente Quem foi a pessoa que Deu à luz a esta infeliz criatura Mas eu sei que A alma dele é perturbada De certa forma Como se ele tivesse Duas personalidades conflitantes Se brigando pelo mesmo corpo E ele provavelmente Seria uma pessoa Completamente louca Eu ando até o Gales E começo a cutucar ele Gales Oi? A gente pode ir embora Esse cara é chato Eu dou um abraço No Dalek Agora não! Você tá bêbado Segundo o amor Proento, cara Aqueles bêbados Grudendo, saca Vem que quebra Graçando Larga Bem, como eu dizia Ele provavelmente Será pra ser um assassino Sanginário Mas algum Algum archdevil Me influenciou Pra que ele fosse Como posso dizer Controlável E eu não acho Que seja bom Ter uma pessoa Com uma ligação Tão forte Contra um dos meus Nemeses Uma equipe Que eu estou Como posso dizer Instruindo nos caminhos De Asmodeus Patrocinando É uma boa maneira De dizer Estou adendo Essa cena De eu abraçando O Dalek Na hora que ele fala Que alguém Tenta influenciar o Dalek Pra ser controlado Eu falo O Dalek bonzinho Se vocês forem Continuar Seguindo Os meus Vizinhos E tendo As minhas Boas Estando em A graça Por assim dizer Doa vocês Duas opções Ou se livram Dele Ou então Terei que quebrar A ligação Que ele tem Com este archdevil Então Vem aqui Cai uma moeda Aqui do lado O Asseminense Eu puxo Um contrato Pele humana Escrito em sangue Etc Veja bem Eu puxo Um paizinho Uns oclinho Então Contrato Não dá pra gente Se livrar dele Bem Neste caso Posso ir pra opção 2 Que é quebrar A ligação Eu sou obrigado Contratualmente A selecionar A opção 2 Bem Neste caso Seria obrigado Então A quebrar A ligação Dele Com este archdevil Entretanto Isso pode ter Um pequeno problema Ele pode ficar Completamente Insanecido Ao fazer isso O que você está falando Eu comento Só um dia Não dá Nesse momento Eu conjurei Luz nele Se ele subir Fica mais fácil A achar Olha Você vai ficar Calminho Qual o problema De vocês Eu conjurei Eu conjurei a luz dele Sério mesmo Isso que você está vendo É a versão controlada dele A versão controlada Era muito pior Pelo que eu consigo ler Em sua alma Eu posso tentar Apaziguar isto De alguma maneira Talvez não seja A maneira que vocês queiram Mas pode dar um jeito nisso Deixá-lo Como eu posso dizer Um pouco mais controlado Você quer morrer Velho Não Eu fugi do inferno Para não morrer Eu gostava de lá Vou ver Você Possui acesso Eu ouvi dizer Que existem Maneiras mágicas De Prender a vontade De uma pessoa Você não tem Penitência não Gente Muda tendência Penitência dele Penitência ele tem que querer Na verdade O que eu estou Oferecendo a fazer É Ligar esta alma Completamente Caótica E maligna A uma alma Ordeira Vai te ferrar Velho O que você está falando Seu louco Hold person Aliás Hold monster Não funciona Person Fica parado Assim Não funciona O que você estava falando Gritando com ele Mas você está Demais Talvez Talvez Apenas Eu ganhar Um novo companheiro De viagem Que irá o acompanhar É mas Por que Eu não posso Ser essa pessoa Aideira Bem Eu não posso Ligar a alma De um mortal A alma De uma pessoa Caio Estou dando stab nele Com os olhos Eu tenho que ligar A alma dele A alma De um Diabo Qual é a sua definição De diabo Nesse quesito É biológico Teológico É alguém Que veio do inferno E literalmente Bem Terceiro do diabo Na fecha dele Ao familiar Do Fawkes Vai Cara Impressável Cara Eu vou conjurar Uma cadeira Uma mesa Para a gente conversar Porque essa conversa Está longa Bem Se me permite Não será nada doloroso Quer dizer Talvez seja Mas eu vou apagar A memória dele Depois ele não vai Lembrar de nada Disso Ou Isso eu vou Querer assistir Queria ter pipoca Eu até gostava dele Do jeito que ele era Era divertido Se não tem jeito Você tem certeza Que um Guias Quest Não resolve isso? Bem De certa forma Isso pode ser quebrado O que eu quero fazer É uma coisa que não é quebrada Mas eu achei que Isso só podia ser quebrado Por um É Por magias Extremamente raras Como Desejo Milagre Na verdade Você tem que quebrar De outras formas Hum Eu não sei porque Eu tive a impressão De que eu usei isso tanto Mas eu nem tenho acesso A essa magia direito Mas o Valerian usou Valerian usou Esse eu usou Em algum lugar Por aí Tem um Frost Giant Leal e bom Ajudando as pessoas Vamos lá Ele abre a mão pra cima Assim E na mão dele Surge um pequeno Primeiro ele muda de forma Ele deixa a forma De velho raquítico E assume a forma Original dele E ele abre Um pra cima Assim Na mão dele Surge um olho Vermelho E Ele enfia a mão Nesse olho Na outra mão E tira alguma coisa De lá Que vem Esperneando E vocês veem Essa criatura Aqui E Ele vai Até o Dalek Finalizado No Road Monster Ele meio que Pega essa criatura E tipo Joga isso No Dalek Começa a conjurar palavras Infernal Sabe E Sabe Pega essa Volta deles E Vocês veem Como se fossem Tipo Uma luz vermelha Ligando O Dalek Essa criatura Sabe Pode Luz Vermelha Por um instante E Quando Vocês acordam Quando a luz Passa O Dalek Começa mais Paralizado E Este Criaturinha Está voando No ombro Dele Que diabos É isso Criaturinha Fala Que aconteceu Digamos que Você pegou Parte Da Persona Deste Ink E Ele pegou Parte Da Sua Personalidade Agora Você é Uma Pessoa Ordeira E eu Cortei Também Os Laços Que você Tinha Com Um Inimigo Comeu Alguma Coisa Me Diz Que Eu Deveria Estar Xingando Mas Eu Xinggo Ele Pode Deixar Filha Da Pota Por favor O senhor É Um Rufião Eu Vou Assim Pensar Nossa Mais Uma Boca Para Alimentar Não se Preocupe Eles Não Comem É Maravilha Dos Diabos O que Você Fez Com Eu Apenas Como posso Dizer Troquei Um Pouco De Sua Personalidade Com A Desta Criatura Vocês Agora Compartilham Uma Alma De Isso Precisa De Um Contrato Um Pouco Mais Normal Um Pouco Mais Burocrático Fazer Um Bind Diabos Eu Vou Ter Que Ficar Com Essa Criatura Ao Lado Bem Ela Não Pode Na Verdade Você Não Tem Que Ficar Ao Lado Dela Ela Tem Que Ficar Ao Seu Lado É Contrário Ela Não Pode Se Distanciar De Você Quer Dizer Ela Pode Se Distanciar Da Distância Mas Não Por Tempo Sabe Não Pode Ficar Muito Tempo Longe De Você Rinha De Mascotes Fiquem A Vontade Ah É Acho Que Até Eu Vou Ter Que Arranjar Um Familiar Daqui A Pouco Eu Vou Comprar Um Bode Você Vai Montar Nele Cara Não Vou Comprar O Bode Por Que Eu Montaria No Bode Cara Quase Dois Metros Cara Você Já Tem Uma Lança Daí Você Dá Enlarge No Bode Compra Um Enlarge Bode Mas Eu Enlarge Também Complicado Põe Um Anel Do Chipre Dele Tem Os Eles Ah Era Tudo Que Eu Tinha Pra Pra Vocês A A Verdade Acabei Também Fazendo Uma Sessão Do Carrego Talvez Por Assim Dizer Não Do Descarrego Entendeu Ah Coisa Com Seus Laços Exatamente Com Esse Grupo Digamos Que Eu Estou Tentando Impedir Que Existe Uma Diferença Uma Mudança De Equilíbrio Das Forças Infernais Aqui Em Kiliakis Pois Caso Um Dos Meus Nemesis Ganhe Mais Influência Aqui Bem Será Bom Para Mim E Vocês São As Pessoas Em Mela Condição Para Fazer Isso Segundo Bem Minhas Magias de Divination Aparentemente Você Falhou Você Não Eu Apenas Acho Que Ainda Posso Refeitar Alguma Coisa A Alma Dela Era Muito Cheia De Vel Se Eu Não Sabia Se Aquela Garota Ia Se Aliar A Min Ou A Luz Aparentemente Agora Ela Sabe A Luz Será Que Para Sempre Bem Não Sei Em Todo Caso Tenham Gostado Dessa Pequena Demonstração Fiquem Sabendo Que Mostram Valorosos E Poderei Oferecer Contratos De Ligação Com Diabos Para Cada Um De Vocês No Futuro É Claro Esse Negócio É Forte Pra Cacete Bem Comindo Adeus E Façam Proveito Do Cajado E Do Mascote Adeus Obrigado Pelo Cajado Obrigado Passar Bem E Ele Vai Andando Atrás Da Árvore Assim Sabe Tipo Escolha Da Árvore E Desaparece Vocês Não Vem Pra Onde Ele Foi O Mestre Dos Magos Eu Também Sem Fazer Isso Passo Atrás Do Gers Tipo Dalek Você Tem Todas As Memórias Você Lembra Tudo Que Você Já Fez Só Que Você Começa A Pensar De Manera Diferente Sabe Como Se Algumas Vozes Travam Na Sua Cabe Desaparecer E Outras Volcaram Digamos Assim Dalek Você Ainda Capaz De Realizar Seu Papel Se Você Diz Matar Roubar Me Esconder Pelas Sombras Ir Atrás Das Pessoas Filhar Destruir Hoje Sempre Fox Isso Não Mudou Mas Que Diabos Aconteceu Aqui Quem Era Essa Pessoa Como Ele Entrou Em Contato Com Vocês Pela Primeira Vez Ele Apareceu Ah Cara Quer saber Pronto Gastar uma Magia Pra você Sabe Pronto Você Até Viu Ele Lá No Passado Galia Se Com Inveja Agora É Basicamente Um Advance De Rogue Talent Quais São Os Planos Agora Fox Eu Posso Ver O Contrato Só Pra Ver Se Quebrou Alguma Regra Só Pra Ter Certeza Ah Eu Tenho Senão Quem Teria Se Fodido Seria Eu Ok Inclusive Eu Acho Que Isso Me Ajudou O que Você Tá Falando Nada Não Tá De Boa Eu Acho Que A gente Tem Que Voltar Na Taverna Gente Eu Não Lembro De A gente Ter Pagado A Conta Então Acho Que A 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 Mas Eu Tenho Sou Loyal Cara Ó Apaga Então Gente Eu Tenho Nós Temos Dois Objetivos Então Democraticamente Quem Quer ir Tentar Quem Quer ir Visitar A Casa Do Barão Fex Não Me Oponho Isso Não Ah Você Fala A Mansão Dele É Não A Daqui Não Vejo Problema Com Isso Mas Se A Gente For O que Garante Que Ele Não Estou Preparado Afinal de Contas Ele Já Sabia Que A Gente Sabe Dos Planos Dele Sim Talvez Bom Eu Não Sei Como Vocês Estão A As Magias Mas Talvez Seria Bom Pelo Menos Saber Se Ele Está Esperando Nossa Presença A Missão De Destruir De Fechar O Portal Infernal Foi Dado Por Fax Mas Quem Ordenou Ele A Fazer Isso A Rainha Talvez Ah Não Isso Não Foi Não Porque Alguém Gostaria Vivesse Isso Se For A Rainha Ou Alguém Inspirando A Nós Se Nós Não Cumprirmos Essa Ordem E Desviarmos Para Vingança Usarão Isso Contra Nós Mais Tarde Eu Já Eu Não Não Tem Problema A A Matar O Fax E Fazer Que Diabos Quiser Com O Portal Até Porque De Uma Forma Ou De Outra Ele Tá Mais Baixo Que A 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 Alguém Vai danar O Frebs Vai fazer Algo Ou O Frebs Vai danar A gente A gente Não Faz E Matar Ele Tipo Mas Para Alguém Superior Não A 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 Ideia De Fechar O Portal Foi Do Fex Ou Agora Que O Tocante Pode Controlar Ele Também Sim Olha Pensando Para Esse Lado Então Na 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 Verdade Nós Vamos Tentar Controlar O Portal Para A Gente Tá Isso Parece Babou A A GENTE TEM MIS Alguma Informação Sobre Portal Ah Lembrei Da Coisa Importante Ah Aquela Moça Da Acampamento É o último ingrediente que falta Então, parece que tá tão perto daqui, né O que vocês vão fazer hoje à noite? Mas distância atualmente é relativa Aliás, não é nem relativa Cara, ainda não sei É insignificante Oi? Ainda não sei que você tem teleporte Você aprendeu isso, tipo, ontem Como distância pode ficar significante Com esse frio infernal que a gente enfrenta todo dia? Que magia, ué Eu posso levar vocês pra qualquer lugar que eu tenha visto Você não fez isso antes Eu acho que eu perdi Pelo menos dois dedões De cada pé Ele é mutante Dois dedões por pé? Mutação, acontece É de família Ah, não, vocês não entenderam a piada ruim mesmo Nossa Tô aqui Nossa É, essa foi ruim, cara Foi o que eu entendi Eu também levei um tempo pra passar de dedões pra dedões De dedões pra dedões Ah, eu tô com o nariz entupido Eu tô surdo Vamo nessa e fingir que isso não cunhou Ah, ok Mas enfim, nesse caso eu acho que a Ordem dos Dos produtos Não vai alterar muita coisa não, viu? Qual produto Qual ordem? A ordem dos fatores não vai alterar muita coisa não, viu? Ah Entre matar a fex e fechar portal Ah, é que quando a gente for tentar controlar o portal Eu acho que o fex pode É o meu problema também Por isso que eu gostaria de matar ele antes Se juntar a luta, sabe? Qual que é desse portal? Como ele é exatamente? O que que tá protegendo ele? Faço a menor ideia Vocês O que vocês sabem É que a Glorys Reclamation acha Que o portal está dentro do Forte Arrego Né O Forte Arrego Ela já pensou A gente ter que invadir um forte inteiro Pra achar o fex lá dentro Então O Forte Arrego, teoricamente É uma antiga prisão arruinada de Keliaks Atualmente era só uma ruína Né Vocês sabiam, pelo menos E não só isso Dependendo de tudo que acontecer Ou se vai ter uma armadilha do fex lá ou não Isso pode dificultar muito Nossa situação Também tem o fato que a Glorys Reclamation Está buscando o portal também Talvez teremos que lidar com eles No caminho pro portal Exatamente Isso se a gente tiver que lidar com eles Lá no portal Vocês não preferem Porque o Felx Com certeza já alertou eles Sobre o portal E sobre a nossa presença Porque o Felx Com certeza já alertou eles Sobre o portal E sobre a nossa presença Conhecendo o homem Pelo que eu convi Ele Sabotaria o pano dele Se fossemos ferir É Vocês dá vontade de fazer aquele bigode no tapa Eu acho que depende Do quando ele realmente está interessado Nesse portal Eu acho que atualmente Não é uma questão de interesse Já é uma questão de contrato entre ele E o patrocinador dele Sim Quem que é o patrocinador dele? Alguém com um nome bizarro Que está aqui no Handout Aqui do lado Tá Então a gente pode Desperto Uma visita pra ele E digamos Ele pagou gente Pra se fingir da gente E destruí-los por aqui Eu não diria Que ele está lidando muito bem Com o rompimento Ouviu? A gente precisa chegar lá E ter uma DR Já acabou alguma campanha porque todo mundo morreu? Ainda não Não Nunca tarde Bora Até aí A gente enfrentou Acho que o que chegou mais perto Foi Vengeance Não Vengeance não Foi Death of the Righteous Vengeance Ah É quando vocês perderam o exército Nossa sim Verdade Verdade Então Enfim De uma forma ou de outra A gente pode tentar fugir Reagrupar E voltar com toda a força Caso ele seja tão forte assim Que eu duvido que é o caso Não acho que se ele fosse tão forte assim Ele ia mandar Meia dúzia de capanga meia boca Se passar pela gente Mas Ele contratou com facilidade Seis capangas meia boca Ele contratou mais seis Mais doze Cara É o poder do dinheiro Ah não só os capangas Aparentemente ele mandou Demônios atrás da gente Também Tá Tem uma Mandou? Não foi aí que a gente descobriu A carta dele? Aquele demônio Ah não Aquilo dali foi entre ele E o patrão dele É Tá Então Eu acho que De uma forma ou de outra Se a gente vai estar com medo De enfrentar ele aqui Sozinho agora É muito mais preocupante Enfrentar ele Depois de uma Do que diabos A gente tiver que fazer Naquele portal É Bom Planos Invadimos a casa dele Gente, a intenção A intenção A intenção Algumas chances Antes de a gente saber Se ele tá sozinho Ou se ele tá esperando a gente Antes de a gente pular lá Eu tenho Skryker Ah eu tenho quase certeza Que ele vai estar esperando a gente Então Acho que a gente A gente precisa separar pelo pior Acho que a gente Acho uma poça aí Que a gente descobre já A gente pode marcar um jantar E ao invés de ir no nosso próprio jantar A gente matar ele Ai ai Aquela abelha que ele tem junto lá Ela faz alguma coisa? Não, mas ela já morreu É, desatou Já foi A verdade A gente pode conseguir do outro lugar Mas sim Faz um tempinho Mas Uhum Tá A gente devia ter conversado isso Depois de ter checado Se tem outra Eu acho que o Peppa Teria velho no Spar Não, é o outro Que tem A constante Na verdade O que eu posso fazer Eu passo meus pontos de foco Pro meu Pro meu item de Divination Eu fico com o V invisível Permanente Trocar os pontos Pode ser uma boa ideia Pra, no caso de Uhum Câmeras de vigia É, quando a gente tá à toa Então eu costumo fazer isso Ver escuro, ver invisível Ver tudo Só não tem True Sides Mas True Sim é muito Pela alma Vem, então cuidado de vocês Recos Vamos prolongar aí Antes da gente sair Caio Ah Eu passo perto de alguma Árvore Algum galho Assim, tipo Quebro Quebro um galho Mais ou menos Longo E dou pro Pra criatura Pro ímpela Obrigado Vê se Vê se não atrapalha Vê se Protege Coisa Ah Pode deixar Você é inteligente O que que você faz de bom? Sim, eu sei Contocar pessoas E sei ficar invisível Isso é um ímpio mesmo? Sim, é um ímpio Compartilha do Dalek Esse é o problema Mas é um ímpio Mas é um ímpio Mais ou menos Exatamente o Dalek Ele tem uma parte dela Não, não, não Mas é Biologicamente Teologicamente É um ímpio Aham Isso é boa É ruim Ele fica invisível Ele é imune a fogo Isso é bom Ok A gente pode Tachar fogo na casa Do Fex E jogar ele lá É só chegar lá dentro Tocar cinco bolas de fogo E deixar o ímpio lá Invisível No problema do Fex Beleza Eu até entendo Que talvez a gente Não possa se preparar Plenamente Para saber o que Ele está planejando Para a gente Mas talvez a gente Possa se preparar Para impedir Que ele fuja Bom, eu posso impedir Que ele ceteia o transporte Eu acho Eu posso impedir Que ele faça magia Com uma bolha mágica Funciona Prepare-se Para enfrentar Um Spellcaster Tá Acho que Scry Não é uma boa Ele faz teste de vontade Scry sim Mas Divination não Dependendo do que Vocês quiserem perguntar Divination eu não tenho Mais Eu preciso de uma semana Para fazer o próximo Não, deixa Muito tempo A gente não sabe O que está observando a gente Bom, vocês conhecem o lugar Então, estou olhando Eu acho que todo mundo Menos o Morcante Já esteve lá Uma vez Eu acho que eu nunca esteve Não, cara Eu acho que eu nunca esteve Sim, quando você pegar Essa missão Ah, o Pex estava lá É um bravo Foi lá quem passou Um bom tempo Beleza, bem Então vocês vão Teletransportar Você consegue pegar Todo mundo já Ou Talvez precise de Alguns viagens Hum Eu nunca lembro Quantas criaturas é Acho que é Scry Dividido por 3 Morcante Talvez quantifica Como 2 Se ele estiver grande É, só atirar uma dela Verdade Você está grande Quer dizer que se a gente Ficar pequeno Conta como menos Eu acho que Small Conta como Medium Na verdade Sempre existe É, bag of holding É, vai precisar de mais de uma viagem Porque eu levo 3 Ué, e a bag of holding Cabe quantos dentro? É Põe 2 na bag of holding Se ela tiver vazia Cabe 2 apertado Se ela tiver vazia Cabe 2 apertado Se não, eu acho que cabe um só Se ela tiver vazia Então, vai para a legada do mundo Porque são 6, né? Sim, vocês são os 6 Adeus, meu Deus Na bag of holding Não está vazia Aliás, o que que deu Na camelinda mesmo? Historicamente eu estou com vocês aí Vocês podem andar lá embora Ela volta para a cidade Fica lá esperando O que que tem na bag of holding? Tem todo o loot Dos nossos doppelgangers Ah, então É Eu acho Tinha uma magia que eu ia pegar Mas eu não peguei Porque eu não sabia se ia ser útil Que é uma que você Coloca os itens num pano E eles viram 2D Você enrola o pano e guarda Legal Mas por enquanto eu estou com o toque da ferrugem No lugar disso Caberia o Dalek mais um? Não, acho que não Até cabe se for uma pessoa pequena Dala que, sei lá Talvez um Grigori Que eu acho que não é muito grande O resto é muito grande No play de tal Qual o problema De vocês e colocar Rápis no saco É tipo um Fusca, gente Mas se não ficar desconfortável Tipo A gente vai ficar lá um turno Vê se não toca A primeira vez é a daga Vambora, vai Então vambora Beleza, vocês vão deixar os itens pra trás? Eles também contam Os famílias? Não, eles vão Eles vão Ah, eles devem fiar os itens Na bag of holdings Bota na boca, sei lá Beleza, então vocês dão as mãos Todos vocês Paralho, cara Volta no círculo Dala que E Grigori Estão na bag of holdings, né? É, infelizmente, né? Eles estão apertados lá, sabe? Não é muito confortável Vocês são pequenos Vocês são o que vão No meio do banco E agora é a hora que o Peppa rola Você tá aí? Já vou rolar Você tá aí nesse momento pra onde, Peppa? Sempre pergunta Sando pra casa dele Pra fora da casa dele Pra dentro da casa dele Pra cidade de Cantária É Cantária? Cidade? Cara, se eu vou pra Cantária A gente vai parar tão longe Cidade errada de Cantária É Long Acre Então A gente não vai Na casa dele, vai? A gente vai lá perto Provavelmente não Porque ele deve estar Independente de como for Capaz da casa dele Tá protegido contra o teleporte Exato Então vamos Vamos pro lugar comum Que a gente conhece Tem a prisão Que eu passei um tempo Lá com a pessoa Não tem? Tem a prisão Eu fiquei um bom tempo Na prisão Derrubando os presos No buraco Vou aparecer na prisão Com certeza É o lugar que eu tenho Mais lembrança de lá Como é delegacia É em inglês mesmo? Jailhouse Já achei Escuta cadeia mesmo Escuta Beleza Então vocês dão as mãos E pra pra rolar De 100 65 E cara Tipo Começam a surgir luzes Em volta de vocês Piscar assim Desaparecem E vocês estão viajando Por um túnel translúcido Sabe? Tipo Dando uns dados Viajando por dimensões Fizem luzes Passando Passando todo mundo De vocês Mas de repente Vocês surgem De uma cadeia Beleza Estão todos vocês Nessa cadeia Você nunca esteve aqui Antes O Orcante Mas É um lugar Que a galera Já Brincou de Delegado De uma época Não é aqui Onde o Darlick Guardou o corpo De uma criança Num baú Algo assim Ou não Não Foi nessa cidade Mas é nessa cidade Era o mande ali Reconheci a arquitetura Nossa O Darlick vai ter que sair Correndo pra lá Agora Eu ainda sou Ivo Eu não sei se eu sou louco ainda Mas eu não se importe com ela Mas provavelmente Morreu provavelmente Às vezes não Às vezes escapou Anyway Grívio Tem alguma coisa Observando a gente? Tem alguma coisa Tem nada Não consegue ver nada Invisível E os cabal Não consegue ver nada Invisível Por enquanto nada Invisível Beleza Quando vocês estiverem Prontos A gente pode ir Estou pronto 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 Vocês saem Da delegacia Na cidade Que um de vocês conheceu Também no passado Que é a Long Acree Agora toca The Boys are back in town Vocês querem de pé? Como é que a gente vai fazer? A gente não quer chamar atenção A gente quer chamar atenção Bem Eu estou no meu Disguise Eu sugiro que os outros Façam a mesma coisa Menos o Gregory O Morcante E o Elion Porque vocês não são conhecidos Na cidade E vocês vão andando Encontrando algumas Faças familiares Que vão reconhecendo Eles vão Dão nods pra vocês Você vê esse senhor aqui O Ingoi Zoags Ele tá com Mascando paletinho na boca Assim Meus bons senhores Quanto tempo Que tarde você de volta A nossa Universidade de Longacree A gente tá de desgazes E o Dalek Tá em stealth Com Impinvisível Entendeu então Então vocês veem Algumas pessoas Familiárias Vocês veem esse cara Que era o O zelador da cidade Vocês veem a garotinha Que jogava bosta Na delegacia Vocês veem o pai dela Que era o padeiro Ela tá viva ainda? Eu achei que tá Cara Eu não lembro Ela tá Eu lembrava Vocês veem aquela bruxa A Nis Nira E o Mor Passando Assim Vários gatos Em volta dela Andando Sabe? E tipo Ninguém Dá muita bola pra vocês Não Vocês são pessoas Comissionais Eles apenas Cumprimentam Vocês na distância Que está de Piquet Então as pessoas novas São reconhecíveis Sabe? Galio Você quer visitar Su esposo? Deus Que velha esquisita Puts Não O que você falava O Evil? Meu Deus Que velha esquisita É uma bruxa Cara Nisra E o Mor É a velha Laca dos gatos Bem Vamos Andando casualmente Até o A mansão do barão Beleza A mansão fica Fica fora da cidade Tá Então você tem que andar Uma meia hora Pelo menos de caminhada Ela fica um pouco afastada Vocês vão andando Vão andando Vão andando Vão andando Né? Por esse caminho Até que vocês chegam Na Indiferente A mansão do Barão Fex Tipo É basicamente Um pequeno palacete grande Com muralhas e tal E bastante austero Assim Não é um local Que pareça Ostentar luxos Parece Quase que um mosteiro Sabe? De maneira geral E tem alguns soldados Lá na Em cima Das torres de vigia E tal E um deles Vai falar com vocês Assim que vocês chegam A gente pode chegar invisível também O que vocês acham? Pode ser também Não Não Espera a moto Mas acho que você não viu Ele só achou Que eu tava sendo ignorado Se eu ficasse invisível Eu veria As minhas partes Do meu corpo ainda? Aham Pelo mais de invisibilidade Sim Você é meio que Por que? Por que? Por que? E significa que Eu sendo invisível Também Viveria pessoas invisíveis? Não Não Então como que eu me veria invisível? Imagina Uma coisa Ingrimosa Entendi Não Não entendi na verdade Mas segue o jogo Você aceitou Beleza Então vocês vão invisíveis Até a casa dele? Isso é uma boa Como é que é o acesso A casa? Cara Tem um portão principal De ferro Tipo Um gradeado Assim sabe Que dá acesso A parte interna Do pátio Então tem uma muralha De pedra Que circunda Toda o local E tem este Portão de pedra Em fecha de portão de pedra Tem um pequeno caminho De Portão de aço Em fecha de portão de aço Tem um pequeno caminho Feito de terra batida Que leva até a entrada Do local Que é basicamente Uma grande porta dupla De madeira De madeira nobre De smog Não sei E tem janelas Do local Não muitas Mas tem E estão todas Que eu posso dizer Com a parte de vidro Da janela fechada Mas dá pra ver Algumas coisas No interior da mansão Sem alguns problemas Parece que tem Uma porta dos fundos Uma pequena Onde tem alguns Háuflis trabalhando Algum tipo de serviço manual Eu acho que isso Tá muito fácil Eu não tô gostando disso Tem algum acesso superior Tipo uma torre Alguma coisa assim Ela tem Três andares Ela não exatamente Parece ser um castelo Ela parece ser um prédio Como posso dizer Tipo Uma escola estadual Sabe Um prédio com três andares Meio retangular Não tem uma pequena varanda No terceiro andar Vocês inclusive Viram por ela algumas vezes Que é a varanda Que dá a exata chance Na sala dele Na sala de estudos dele Que é uma biblioteca Cheia de dívidos diferentes Então Então Essa é a minha pergunta mesmo Minha ideia é baixar direto ali Aqui ó Se for possível Se for possível E Leon? Ou a gente Ahn... Dimensional Step Dá fazer isso? Acho que você é só Dimensional Step Uma maneira aventureira Para a marca também Se vocês quiserem Eu posso tentar entrar Para o mês não Mágicos Cara É que é o seguinte Eu estava pensando assim A gente já está invisível Se eu usasse aquela Carruagem Fantasmagórica Ela não faz barulho Só precisa da bobeira Do portão abrir Cara Ou a gente achar Algum outro espaço Que dê para entrar reto Mas assim Vocês três Eu vou... Vocês três quem? Grigori E Leon E Dalek Eu preciso que vocês Fazem um scout do lugar Também Ok Teleporte Invisibilidade E eu posso ajudar Em algumas coisas Deixa eu ver Preciso contar bem Minhas magias Apesar que eu tenho Bastante magia Mas eu preciso contar bem Para não fazer cagada Tipo Caio Em 15 minutos Fazendo 0800666 Eu vou preparar Heroic Comunel Para eles Beleza Eu só tenho Uma preocupação Que quando Você vai ter que jogar Invisibilidade normal Neles Porque quando eu sair De perto Eles vão ficar visíveis Sim sim Eu sei Mas vamos só Nas três Né Vão só Vocês três Você tem Magia Para entrar E sair Eu tenho Não Estou perguntando Para o E Leon Tenho Dimension Door Eu consigo levar Três Comigo É nós Três Mesmo Cara Então Vão vocês Três Na base Da Dimension Door Se alguma Coisa Der Errada Explode Uma Fireball Aí Eu vou Com a linha De frente Beleza O Imp Ele consegue Junto Ele voa Eu acho Que ele não consegue Ver junto Na Dimension Door Mas Tem que você Small Né Ah Dimension Door Para levar Uma pessoa Só E o Peppa Tá dizendo Que é Um Para cada Três Níveis Também Você Deixe Também Um Adicional Will Beleza 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 Eu me falei De lei Então Bom Então Bora Ué Então Eu não gasto Quinze Minutos No 0800 666 Beleza Beleza Uff Você foi Dimension Door ou foi um teleporte? Dimension Door Explodado Ah Foi para as coisas Não mais Então você teleportou Basicamente para aquela Para aquela varanda Que eu falei para você Né Beleza Piu Vocês surgem Em cima daquela varanda Piu Do nada E que abre uma porta Na frente de vocês Vocês entram A porta de frente A varanda E vocês saem pela porta E vocês estão aí Uma pequena varanda Ela não é muito grande não Cabe umas 5 pessoas Aí bem E a parte de vocês Tem uma grande Porta Toda de vidro Assim E ela está trancada No momento Dá para ler E atrás dela Tem uma cortina Que dá para o escritório Para os facts A gente sabe Rola um Xebo device Quero rolar um Detect Trap Se existir primeiro Beleza Pode rolar Tô usando Detect Magic Tá Beleza File Tem armadilha aí sim Hum Bom A gente pode ter Tá Armadilha mágica Armadilha normal Armadilha mágica Eu consigo saber O que que é Cara Você tem uma noção Do que é Você estava olhando Para a janela E tal E de repente Você viu Tipo Desenhado Nas bordas da janela Você escolheu Que relance Uma pequena runa Escrita Não Eu não quero ler Não Eu não quero ler O que que está escrito Não Já olhou para baixo Você percebe Você olhou para baixo Tá Só aviso Pessoal Essa entrada Pelo menos está bloqueada O felx O felx colocou Alguma runa Que provavelmente vai ativar Se a gente tentar passar Por aqui Eu só olho para os demais Eu estou totalmente fora Do meu elemento Não sei o que fazer Eu tenho Eu tenho Uma magia Muito É assim Tomate Você está aqui comigo Junto com o Galios E a gente está esperando Boas pessoas voltarem Sem que pareça que nada Que tenha acontecido Eu pensei que Quando o cara achou a runa Ele voltou para a gente Ele voltou para a gente Ah tá lá Ignora Ignora Explo o médico Não resolve isso Resolve Não Você quer tentar? Não Eu falo para não tentar Se você olhar para a runa Para as espécies Pode ser relativa É Esse é o problema Para não precisar Uma magia mágica Tem que ser um ladino A única pessoa Que consegue desarmar Um ladino com a magia De desarmar magia Como chop find no caso Eu acho que fala Eu acho que o Dalai não tem Não É F Master Costa Não Ele é o mestre da faca É Tá Por ela ser uma runa Cara Eu tive uma ideia Muito idiota Você vai mandar um macaco A gente A gente está vendo lá dentro Não dá para ver o teleporte lá para dentro Sabe o que eu posso fazer Cara Ah tá O item não pode ativar ele mesmo Né Caio Tipo assim A armadilha está no item Não está na janela Sim E se eu possuir Essa janela E me abrir Quê? What? Ele tem o Jack Concession Cara Essa coisa mais louca O problema É que Você já falou Eles conseguiu fazer isso Mas as pessoas entrando Pode ser que elas Estarem na armadilha Cara Até travou o áudio Aqui De todo mundo rir No mesmo tempo Pode ser que você Que faça isso Eu tenho que ver Essa magia Que ela funciona Eu não conheço Ela também Mas você não Desarmou a armadilha É exitil A minha internet Resolviu travar É a vivo Punindo você Pela sua audácia Tipo pode ser que você Consiga fazer O problema é que você Não desarmou a armadilha Então as pessoas Ao entrar dentro do local Ainda podem ser que disparem Você não sabe O que a gente dispara Essa armadilha Seus conhecimentos De você De magias de runas Fala um spellcraft Para mim Tipo Você sabe que magias de runa Elas podem ser disparadas De várias maneiras diferentes Só de olhar para a runa Pode ser que dispare Só de passar por onde está É um portal É uma porta Uma entrada Passar por esse portal Pode ser que ative Pisar sobre ele Pode ser que ative Tem várias maneiras de ativar Não sabe A pessoa que fez Essa runa Qual foi a condição De disparada Que ela colocou Só que não foi Lamber a runa Oi? Desculpa? Só que não foi Lamber a runa Você não sempre descreve O que é o Lamber Fechadura Tipo Às vezes Se você for examinar O Ladino É a única pessoa que consegue Perceber E não se fuder Ele percebe Olha fora A gente sabe De dar ruim A gente pode tentar Forçar Alguém abrir para a gente E a gente ficou de longe Você também pode Possuir a cortina Você já vai saber Que a gente está aqui Possui a cortina Abre a cortina A gente entra Para o teleporte Cara Usa mage range Na cortina Acabou O problema é que A gente não sabe Se existem outras Lá dentro Cortinas? Armadilhas Ah tá É Bom Abrindo a cortina Deixa eu ver se eu entendi Pode falar Abrindo a cortina Acho que dá para usar Detect Magic Para ver se tem Coisas mágicas lá dentro Tá Vamos usar Detect Magic Primeiro Beleza Pode usar Detect Magic De boa Aí de fora Porque Detect Magic Não é barrado Para o vidro De maneira Se fosse pedra Barraba Com certeza Vidro Não é um material Tão Espeço Para barra Detect Magic Existem Aras mágicas Lá dentro Obviamente O cara é um mago Poderoso Deve ter várias Pequenas Coisas mágicas Mas não é muito É a magia Muito forte Sabe A magia Mais forte Que vocês conseguem Detectar E é a da Janela Mesmo Então Talvez Não sejam Talvez Não sejam Amadilhas Talvez Sejam apenas Posso dizer Pequenas Itens Mágicos De conveniência Uma luz Uma Everbody Touch Uma privada Automática Coisas assim Vocês percebem Coisas automáticas Lá dentro Uma privada Automática Pois é Cara Improduce Water É o futuro Quero ver Se quebrar Quero ver Se quebrar Ok Eu tenho uma Pergunta Sabe Fora Fora Disso Sabe Essas miniaturas De quem está Aqui no A gente tem Como diminuir Sim Tem Clica lá Em preferências Lá na roda Dentada Lá na Aí você vai Lá embaixo Tem um lugar Chamado Player Avatar Size É uma das últimas Coisas que vai ter Aí Nessa Parte Deixa Namezone Aí Obrigado Jesus Peraí A gente não está No mapa Da cidade Longacre Vocês estão A gente está No mapa Da cidade Beleza Então Cara Para mim Eu estou No meio Da neve Então Então É Tá errado É isso mesmo? Não Deixa eu reiniciar Vamos conversando Para aqui Se abrir a cortina Dá para o teleporte Lá para dentro Eu estou vendo a sala Sim Então Essa é a ideia Então Deixa eu ver O que a gente Vamos fazer Você vai possuir A janela Não Eu vai possuir A cortina Abrir a cortina Eu acho Que é o A major hand Cara Vai usar a major hand Para que Eu vou A cortina Eu acho Que não dá Não Tem uma carreira Na frente Tem um vidro Na frente Possui A privada Possui A privada Espero Utilizar A Agora Estou no mapa Certo Vou usar Terequinises Para abrir A cortina O problema Tem que abrir a janela Para abrir a cortina Tem uma barreira Na frente Tem uma janela Dá para usar Terequinises Com a barreira Eu acho Que não Tem que ter Uma linha De efeito Deixa eu ver Deixa eu ver Isso é uma pergunta Ficando Não é específico Tem que ter uma linha De efeito É normal As magias Tem coisas assim Quando tem Target Tem Target Ali Então tem que ter Uma linha De efeito Para ela Senão Você não consegue Fazer nada Faz um buraco E a gente Já tem Essa discussão Lembra Sim Deixa eu pensar Vocês podem Se vocês quiserem Você possui A janela Você abre A janela E alguém Usa a medir Para a via Cortina Se vocês quiserem É possível Eu não sei Se isso vai Desativar a armadilha Ou burlar ela Mas boa sorte Vai Vocês não sabem Como funciona Cara Deixa eu ver Esse shift Eu preciso ter Uma linha de visão Só para saber O que tem lá dentro Essa magia eu não conheço Eu faço um Perception Com menos 5 Numa área Então Antônio é meu Deixa eu demorar A sessão inteira Para descobrir Que ele não está na casa Able to see the area É basicamente Isso é uma coisa assim É agora que eu vi Ela está tão mirabolante Para entrar na casa Desse cara Que basicamente Agora é Seus homens Vamos Vamos Para A gente pode procurar Outra entrada Apesar que todas Vão estar Assim Vocês não sabem São tomando assassins Eles realmente não sabem Para o quarto É possível A gente pode simplesmente Ver quem se movimenta Pela casa E entrar atrás da pessoa É possível Que se existir armadilhas A pessoa esteja imune A elas Tem magia Você vai fazer isso Inclusive Quando você define Uma runa De coisa Eu acho que você pode Colocar criaturas específicas Ou coisas assim Bem Vocês podem fazer isso Com o Dalek Observando Basicamente Se quiserem Dalek procurando armadilhas Não Eu vou O Ip está comigo Eu acho que ele tem Detect médico automático Pelo que eu estou vendo aqui Ah Para não ajudar muito não Não Para trap não Se tiver alguma coisa mágica Eu aviso Vocês então Tipo Vão tentar Entrear junto Com outra pessoa Na porta dos fundos Que ela está aberta Inclusive Não está fechada Tem alguns halfens Vocês dão trabalhos manuais Tipo Cortando lenha Tipo Curtindo couro Preparando comida Tem um grupo de halfens De servos da casa Basicamente trabalhando E a porta dos fundos Está aberta Vocês vão entrar por lá? Ok Procura armadilha E vê se tem alguma coisa Se não tiver A gente entra O Dalek vai observando O Dalek vai observando Os seus armadilhas Não tem nada Aparentemente E vocês entram Pela casa Pelas portas dos fundos Vocês chegam Basicamente numa cozinha Tá Não é Essa vez Não é a cozinha Mas vocês chegam Basicamente numa cozinha Lá E vão seguindo pela casa Vocês conhecem Mais ou menos Os corredores da casa Já estiveram aqui Algumas vezes antes E vocês vão andando Pela casa Andando pela casa Vocês veem alguns Soldados caminhando O local parece ser pacífico Parece que ninguém percebeu Vocês E eles estão Conversando Casualidades do dia a dia O que vocês querem fazer Exatamente Vamos explorar Vamos fazer um scout Beleza Vocês dão uma boa volta Pela casa E tal Pelas áreas E tal Vocês sabem Onde ficar O que ele local Onde vocês estavam Tão entrar antes Que é a sala do barão Ou vocês querem Dar a colocação Caio Eu vou tentar uma coisa Eu tô olhando Um dos rafos Que você falou Que tem vários Sim Tá Tô observando Como é que eles falam Então no mais geral E Vou usar o Hatch of Disguise Pra me transformar Em um deles Quando um deles sair Beleza Vamos ver se transformando Os rafos que estão aí Tá Eu quero conversar Com um deles Mais ou menos Tentando usar o sotaque Que eu tinha visto ele usar Uma coisa assim Beleza E você Tipo Conversa com os rafos Que estão aí Você não está encontrando barão Assim né Fala que você não está Encontrando barão Assim E você vê Você vê esse cara Chega Vocês conhecem ele Ele é o mordomo Do barão Ele chega assim Tá aí Você tá aí falando com ele Ah eu Desculpa Eu acho que eu Bati a cabeça Eu acho que eu tinha que Tragar alguma coisa Para o barão Mas eu não encontro ele O que aconteceu Nossa O que tá acontecendo com você Clayton Ah eu não consigo mais trabalhar O barão vai me matar Onde eu posso encontrar ele Senhor Sei lá O barão foi embora Mais alguns dias Alguns dias Alguns dias É sério mesmo Sim Você é realmente desligado Clayton Droga Ele disse para onde ele foi Você acha que ele diria Alguma coisa para mim Para onde ele foi Sério que ele não conta Para você as coisas Clayton Qual é o seu problema Clayton Ele me contava Várias coisas Intimamente Talvez ele não goste Tanto de você assim Preciso rolar um will Para não rir Bom Eu vou lá Tentar me cuidar Eu acho que eu Bati forte a cabeça Mas valeu Para me ajudar a lembrar Ah E aí isso para fora Ele te entrega Um balde Cheio de esterco Agora não Tchau Não tem esterco Dentro da casa Sei lá Tem uma estofa De barbas aqui Medicinais E falando para o vazio Basicamente Ah Leve a tal Eu tenho mais o que fazer Tchau Eu sou o guardão Eu não lido com isso Você faz isso Mas é o serviçal Mas ele não conta As coisas para você Cara Nesse momento O Dark assumiu Já nem Eu só falo tchau E vou embora Ele está indignado Clayton Ele grita Parece que ele tem verdade Vai dar um bolo O Clayton provavelmente vai ser morto Depois dessa história Vai ser o mordomo da casa Não é problema do Dalek Beleza E você volta para os seus companheiros invisíveis Ah O barão não está aqui faz um tempo Aparentemente ele saiu alguns dias Talvez isso confirme Que ele vai estar É possível Bom Já que a gente está aqui A gente podia matar todo mundo E explorar melhor esse castelo Não foram as nossas horas Vamos falar com o Falcos Antes de qualquer coisa Ele vai saber lidar com isso Vamos sair do mesmo jeito Que a gente entrou Então Você ficou indignado Com o que o Dalek Acabou de falar para você Ele te recusou A matar todo mundo Cara Isso é o número Eu acho que trocar o Dalek Esse cara não é o Dalek Beleza Vocês saem pela porta dos fundos Novamente Voando invisíveis E se reúnem com seus outros companheiros Do lado de fora da mansão Ah Falcos Aparentemente o Fax Saiu da mansão já faz alguns dias Ele não está presente Então eu acredito que ele deve estar Lá pelo portal também É o que a gente pensou Destruir as coisas dele Já que a gente está aqui Eu não diria destruir Mas talvez tenham coisas interessantes Para aqui Bom Eu acho que a gente Não, eu acho uma perda de tempo Para ficar mais sossegado O negócio é o seguinte O que vocês acham De a gente descer Até o portal mesmo? Também E se ele estiver lá? Não é ideia? É, exato É só eu estou levantando Um hipotas de Deus Eu acho que sim Eu espero que você não erre a sua espada Você tem um ataque extra agora Cuidado Ai, cara Você tem um ataque extra Ó A gente pode seguir até o portal Ou a gente pode fazer o Fax Se esperar Mas a gente Não sei quanto a pressa ele está Existem outras coisas Que a gente pode fazer na região Eu não sei se ele está reunindo os Os enderegintes de conta própria Não A gente pode descobrir uma coisa fuçando na sala dele Desculpa Ivo? A gente pode descobrir uma coisa fuçando na sala dele Ah, pode ser que ele tenha informações aqui na mansão Mas... É, era uma das minhas ideias de coisa que a gente podia achar aqui Afinal de contas a gente achou uma carta do correspondente dele, né? Mas que coisa é maior da sala dele Então tá É, só tem um problema Tem uma armadilha lá A gente não sabe exatamente O que ela vai fazer Vocês me contaram já tudo o que aconteceu? Uhum Repórter Cara A gente pode pegar um criado dele lá E jogar isso A gente anda pelo lado de fora, então A gente pode ver o que acontece Não Casinho, o que é? Não entendi o que você falou, Max A gente pode pegar um criado dele E jogar Explodir ele na janela E ver o que acontece Não O que você falou, Max A gente entra Normalmente Com pessoas civilizadas Eles não vão deixar a gente entrar Explode o portão Explode o portão Eu disse que ele ia saber lidar com isso de uma forma elegante Beleza Vamos lá, então Hum De um mapa genético Pra usar de Entrada Pra casa dele A gente pode fazer isso aqui Cadê? Tá Por que tem sangue no chão da sensala? É Porque não teria Invocação do mal Verdade Não sei se você consegue ver, mas a escada tá banhada em sangue Nossa, agora eu que reparei Nazaré mora aqui É A moça da novela que matava todo mundo na escada Tá faltando as tesouras, cara Tesoura e escada, Zé Moza Uhum Beleza Cês vão sair, chateando o portão, literalmente, entrando, né? É Basicamente Sempre teve sangue nessa sala? Sim Oi De repente as coisas mudam É Pra prestar atenção no sangue da sala Beleza, cês tão no portão externo aí Cês vão chegar juntando esse portão externo pra entrar lá dentro, é isso? Uhum Beleza Então vocês vão andando em direção ao portão, disfarçados Chegam no portão, guarda, fala pra vocês Alto lá, o que querem aqui? Sugestion matar o Fax Tô brincando Tô brincando Matar o Fax, fala Eu quero resolver isso com uma sugestion Resolve então Então tá Vou dar sugestion nele, Caio O Kleber disse que a gente podia entrar Clayton Clayton Beleza, vou falar um D20 aqui pra ver se o que a gente vai passar Acho que não Não O que você falou pra ele? Qual foi a sua gestão pra ele? Nos escorte até lá dentro Nos leva até o escritório do Fax A Clay? Entrem, entrem Ele abre pra vocês Vocês entram no pátio principal E cara, e vem um monte de soldado pra vocês O que você tá fazendo? O que você tá fazendo aqui? Ah, eu sou escutado dentro do teu palácio Você tá louco? Aqui o senhor impediu com toda educação Devem ser os pedidos de azores Peguem eles Eles sacam as armas e vão pra cima de vocês Beleza, e cara Tá cheio de soldados aí Que eles viram o soldado simpático Que você lurou Ele tá aqui Ele não ataca a gente, né? Ataca A sugestão deles não foi pra não atacar vocês É pra escoltar vocês Sim Mas escoltar a gente Eu imaginei que ele... Sim Se escoltar a gente Você não tá dominado Teoricamente Você não tá dominado Você deu uma sugestão pra ele Tá escoltando vocês Você é um Dominate Monster Não é tão forte assim Não, eu sei Eu sei Eu sei Eu preciso de um... É que eu ainda não tenho acesso A Dominate Person Eu vou ter medido uma área aqui Qual que é a área da Fireball? 20, acho 20 feets Então, pode enrolar a iniciativa Dá bastante coisa, hein? Família tem iniciativa? E a gente é o turno Eu quero clicar no meu token Eu não consigo clicar no meu token Eu não aposto Aquele chip em certo ponto Ficou... Não, acho que chamaria muita atenção Ao ser grande Não faz sentido eu começar grande Fique quieto É, eu não consigo clicar... Você viu? Eu não sei o gestão pro cara Eu imagino que não ia ter muito problema Eu não consigo clicar no meu token Jesus Tenta agora Vamos dele em lugar Ah, tá Agora eu sei Eu tô carregado Carrega Pode enrolar Tirar um Yay Joguem suas bolas de fogo por mim Quem tá invisível? Dalek, Grigori O Imp também Não, sim Melhor ajuda com você São de surpresa Grigori e Dalek Eu imagino Fala de bola Bola de fogo Simples Dalek, o que você faz? São de surpresa? Uhum Então são 40 feet, né? Já que é o raio de... Olha só Uhum Tá, eu falo pro Imp pra trás Das criaturas lá e... Deu pra entender Onde que eu tô centralizando, né? Deu Ele anda muito louco Superbook Fireball Cê só atualizei meu macro da Fireball Ele vem pra cá É que ele tá andando 26 quadrados Ele tá andando uns quebrados, mas de boa Eu dou um charge nesse criaturas só Não rolou o dano, né? Caça Calma Não é a sua vez ainda Mas são surpresas, assim, né? Sim, mesmo Não é na... Cacete Beleza Então você... Chegou aí e... Soqueou o cara Você só chegou, na verdade, né? Foi um charge Com surpresa Ah, foi um charge? Tá, beleza, beleza Você chegou aí e enfiou uma daga no peito do cara Dano foi... Dano foi... 9... 9 mais 2 mais 28 mais 11 Ele tá sem ataque de oportunidade e menos 6 nessa Ele tá morto, na verdade Eu cheguei aí e enfiou a daga no peito dele e... Corta Agora é a sua vez, Grigorice Eu dá fireball, né? Ah, que bosta, gente Você vira ali na frente e manda a explosão de fogo ali, sabe? Basicamente Esse é de 19 só Porque eu não tô com inteligência Vamos rolar os... Nossa, cara Eu rolei muito mal esse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dois deles passaram 28 28 28 Agora rodou o turno, todo mundo age, não é mais essa surpresa. O primeiro a agir é você, Dalek. Ah, vou atacar nessa outra criatura aqui. Primeiro ataque você já matou ela, eu acho. Já matou. Então dá um passagem pra cá e voa uma daga nessa outra. Beleza, então você corta o primeiro cara com a garganta dele, dá um passo pra frente e lança uma daga no outro. Pode usar o segundo ataque, não é só assim. E você matou ele com a daga, dá um passo pra frente, joga a daga dentro da boca dele e cai no chão morto. Seria a vez dele, mas ele tá morto. Falke, sua vez. Eu rezo pelas nossas almas. Soldier 4, ele dá um charge... Isso foi um prayer, tá, pessoal? Ah, valeu. Queria ter jogado tua bola de fogo ali. Beleza, a vez do Soldier 4 ele vai dar um charge, provavelmente no... Não sei... No Galeos. Morra, meu jeito! Porque daí ele fica pertinho de mim pra atacar. Peraí que eu acho que eu tenho uma... Ah, meu long sword. Eu tenho duas armas, tá. Long sword. Ah, e ataque com long sword. 16. Bate na sua armadura e a espada desliza sem fazer você causar um arranhão. Beleza, veio do Soldier 2. Não, morra que a gente ataca antes, ele vai... Eu posso só preparar eles pra você caso você queira. Ah, tá. Ele dá um charge em você, Falke. E bate com long sword. É tipo virar hambúrguer, né cara? Na chapa. 17, te pega. E não. Rolou um 4, 6, tá difícil. Esses caras tem que ir pra eles com aula de tática, hein gente. Eles estão distraídos. Rápido, os mais pesados. Sua vez, Morcante. Morcante desgostoso com ataque aos soldados. Vamos lá. Eu vou dar um passo pra... Vou pra cá. E eu vou usar minha habilidade pra aumentar o meu hit em um ponto. Isso diminui minha SEA em dois. Mas não importa. Eu vou derrubar o Soldier nº 4. Tem dois Soldiers nº 4? Ah, eu tô confuso. Tem, tem. Você derrubou o 2 nº 4. Se atacar um, eu derrubo outro. Eles estão ligados pro destino? Não, não. Bom, eu vou derrubar esse indivíduo aqui. Beleza. Então... Ataque... Trip. Ah, eu rolei errado. Eu rolei ataque no Trip. Aí eu rolei logo depois no Trip. Isso é um Trip crítico, cara. O soldado 4 cai de 4 no chão. Se quiser, usa o ataque de cima, porque eu vou atacar ele de frente. Beleza. Você atacou ele com ataque de cima, 30 ali, né? Hum. Ele só é menos... Ele é ataque oportunidade, né? Na verdade, é inteiro. E você... Pá! Bate nele. E uma dúvida rápida sobre o Pathfinder. Eu posso continuar andando ou o ataque parou? Eu não tenho... Eu não tenho atacou demuve, né? Não, não. É atacou parou. Aham. Aham. Eu acho que o Gellius pode bater no de cima também, se eu não me engano. É da minha vez, né? Não. Caiu. Caiu. Ah, ele caiu. Ah, então. Quando o Morcante derruba alguém, você pode bater na pessoa. Quando ela cai, quando ela volta. É fascinante. Wow! Cara, então o Morcante dá um passo pro lado, pega a lança dele, bate no pé do foda número 4, ele já tomba, e quando ele tomba, o Morcante enfia a lança no peito dele e o Gellius já completa batendo com a espada no pescoço dele. Se ele ficar intimidado, o Gellius tem um ataque extra. Se você quiser, você pode bater. Ele já morreu, mas se você quiser. Bater mais nele pra ter certeza. Guarda pro próximo. Beleza. Soldado número 6, tá vivo ainda? 6. Esse 6 morreu. Gellius, sua vez. Ah, eu vou dar um charge nesse que tá do lado do Fawkes aí. Não dá pra dar charge nele, tem que dar uma pasta de ajuste só. Dá uma pasta de ajuste e um ataque nele. O charge mais curto do mundo, né? Charge! Eu vou dar uma pasta de ajuste pra cá, ó. Eu vou dar um charge de ajuste. Oi? Dá uma pasta de ajuste pra cá, ó. Tô morto. Isso, valeu. Me dá um foda nele. Ok. Tchau. Dando a bala. Nossa senhora. É muito dado, cara. Isso é insano. E ele morreu no primeiro ataque. Aaaaah! Você decapitou ele. Ele deu dois críticos nele. Caralho, dois críticos. Caramba. E nenhum foi em mim. Não, não correu a bola não, safado. Deixa eu correu a bola nas pequenas vitórias. Os dados tem ouvido, cara. Quando você precisar, eles lembram disso. Beleza. Sua dado número 4. Ele viu essa carnificina toda. Ele dá um charge a você, morcante. Não dá a carga da charge, né? Porque não tem espaço. Então ele dá um passo de ajuste. E bate em você. Aaaaah! Que é o Longsword. 23. Acho que eu te pego, né? Você tinha reduzido a sua CA, inclusive. Mesmo sem reduzir pega. A CA do morcante é terrível. Beleza. Eu causei... Estranhamente bati com a espada e causei dando arco. Vocês... Uau. Tem alguma coisa errada aqui nos meus macros. Eles tem um espada arco. Gente, qual que é a Longsword aqui? Rapaz, ele... Para de fazer bater em mim, velho. O cara bateu em todas as armas e bateu em mim. O cara bateu nele com tudo, cara. Várias armas. Seca de dano. O especial do gordinha, sabe? Eu pensei nisso, cara. É tipo o especial do Chris Redfield, não. Mario vs. Kef. 5 morreu. E Leon, sua vez. Ah, vamo estrear o cajado. Puff. Ah, não tá causando dano. Peraí. Eu tenho que melhorar o macro depois. Pra pegar só os dois, tá? Mas tranquilo. Tranquilamente, pegar só os dois. E você joga a bola de fogo ali e ela explode nos dois ali. Quando você faz, você ouve o gnomo... Ouve a bola de um gnomo xingando você. Filho da puta, meu cajado! Sai! Qual que ia acontecer? Eu tenho 21. Rapaz, um passou. O outro foi torrado ali em cima. Uaaaah! Ele passou pela metade. Então, dando por 31. Toma 15. Tá vivo ainda! Ligori, sua vez. Nossa, e eu não largo dessa régua. É, três flechadas nesse... Nossa, amiga. Você dá um palco de ajuste, já com seu arco na mão. Crava, craveja... E ele de flechas. É. Então com o prayer também? Acabou. Se eu sou o prayer, eu acho. Prayer é mais um só, né? Se tem algum outro bônus que tá faltando. Tá mais perto de mim, então você é mais duro. Tá, então você acertou por conta disso. Você matou ele com as três flechadas. Tchuf, tchuf, tchuf. Cara, aí vocês ouvem a ditação de pessoas se movendo lá dentro. Você acha que isso fez uma pessoa primeira onda. Daqui tem mais soldados vindo. Ai, ai. Faz um buraco aí. Uma muralha de fogo. Eu tô pensando em uma muralha de fogo mesmo. Faz? Deixa... O problema é que eles não vão atravessar se fizer a muralha, então não vai adiantar. Isso vocês ouvem uma voz familiar dentro da de dentro. Pode ser a magia. O que vocês fazem aqui atacando a casa do barão? Perderam a cabeça? Eita, é o... É a abelha lá? É que todo mundo tem a mesma voz do Caio. É. Eu não lembro pra ela mais que eu tô lá pra ela. Eu pensei que era um... Eu gostei do nome dela. Stylish. No estilo. Tipo, ela tá lá... O que é essa daí? Só pra saber. Uma janela. Ah, do começo da aventura. Ela era sombrinha de alguém importante na cidade. Ela era a pessoa que a gente matou. Que recrutou vocês pra trabalhar com eles. Isso. Sei que é morto. O que vocês tão fazendo? Por que tão atacando a casa do barão? Vocês tão loucos? Pare com isso agora. Não. Seria ter chance de fugir. Ah, na verdade, a gente só queria entrar entre os aposentos deles pra procurar informações. Mas o pessoal resolveu atacar com a gente. Então a gente tá se defendendo. Ah. Inclusive o guarda da entrada foi muito bem solícito, viu? Deviam contratar mais os guarda dele. O guarda que tá na lança do mercado. Vocês perderam a chance de falar pra ela. Quando eu vi você, eu era fraco. Agora eu sou o mestre dessa corrada. Ah não, mas ela já era fraca. Ela já era fraca. Mas ela não contratou vocês no mercado? Não, ela era só uma palmadada que nem a gente. Ela era meio que a mensageira do barão, sabe? Ah, dá pra fazer uma diplomacia aí. Tipo, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Vocês não conseguem perceber isso. Eu acabei de explicar. Que diabos vocês tão atacando a palmadade do barão? Dá pra fazer diplomacia. Eu falo pra ela assim, se vocês não ficarem no caminho da gente, vocês saem vivos. Não interessa o que a gente tá fazendo aqui. Fox, a gente te explica ou deixa quieto? Não, não interessa não. Não, não tem que saber. Passa por cima, gente. Vambora. Tá bom. Passa por cima assim. A hora da diplomacia acabou quando ele copiou a gente. Vamos lá porque sei lá. Não é. Beleza. Cara, ela não entendeu nada. Ela fala, homens, peguem eles! Posso falar um doce? EU SOU O FEX! Se vocês tivessem chegado aqui usando o Hedge of Disguise, um de vocês passando pelo FEX, podia ter dado muito certo! Não teria mesmo a graça. Cara, eu posso usar a imagem menor e fazer ele chegar aqui. Ainda não queria a graça. E aí? E aí, galera? Fala com essa porra aí. Para a gente atacar meus convidados. E surge mais uma leva de soldados. Eu vou supor que vocês conseguem matar eles facilmente se não são imbios para vocês, tá? Uhum. Então, eles simplesmente começam a matar os soldados. Deve ter aqui uns 20 a 25 soldados trabalhando na casa do FEX. Ele tinha um pequeno exército particular que o protegia. E vocês... Na verdade, era a milícia da cidade que ele não deixava usar para manter a lei na cidade. Lembra disso? Ele tinha a própria milícia dele, né? Da cidade, era pessoas da cidade mesmo, mas ele, tipo, não queria usar a cidade. Sim. Aí vocês matam uns 20 a 25 homens soldados, todos assim... Eles são soldados aqui bem treinados e competentes. Ou seja, são pessoas muito mais preparadas do que isso. Vocês têm congeladores e coisas assim. Vocês matam a Kimmery? Ah, acho que é preciso, é preciso, né? Dalek, na sua atual concepção teológica de vida, você quer matar ela? Para ser sincero, eu não me importo. Se quiser eu mato ela. Deixa eu pensar. Deixa eu assistir os primeiros episódios aqui para ver o quanto ela me encheu o saco. Eles não gostavam dela. Isso é uma coisa que eu lembro. Vamos matar. Eu vou lá e... Isso é isso. Ela não tá entendendo. Por que você tá fazendo isso? Achei que éramos amigos! Eu bebi uma vez com você! Ela aponta para o Gellius. Quando ela tá falando amigos, já acabou. E vocês matam toda a staff, pelo menos a staff guerreira na casa do Fack. Vocês matam os servos também, os Halflings e outras pessoas que não são combatentes? Ou não? A gente é mal, cara. Mata todo mundo. Então, cara, é uma carnicina bonita. Vocês matam todas as pessoas. Vão sobrar um homem, uma mulher e um Halfling nessa casa. A gente mata até os animais. A gente tem que botar fogo... Não, os animais vão matar, não. Não, os animais não são homens. A gente é mal, mas não é tanto. Eu não sou tão mal, cara. Se os animais for no movimento, ela morre e vira jantar. Caso contrário, não. Tem uns cachorros, os cão de caça dele aí. Vocês não vão matar essa galera. Não. Mas a gente vai botar fogo na casa dele. Talvez eles morram por causa disso. Antes disso, vamos nos pulhar o local, etc. Não, a gente faz nos pulhar depois. Deixa os vivos pra jogar nas traps. Vamos aproveitar que itens importantes não queimam, não importa o que. Aqui eles queimam, tá? Não, eu tô com aqui, irmão. A gente tá na porta da casa, pega lá. Funciona. Não. Pega do que sobrar, né? Não dá pra fazer que nem o Falote, que você tira um crítico, o bicho vira pó e você dá loot no pó. Ou você arranca uma mão dele fora e pega a bazuca dele. Ou pega a calça dele pela mão. Bem, e se eles revistam a casa inteira do barão? A casa dele é bem simples, até pelos padrões de alguém nobre, alguém com posse, sabe? Ele não é uma pessoa muito extravagante, não tem tantas obras de arte, tantas obras preciosas. A patraria dele é bem simples. Vai dar uma grana aí, óbvio, se o ponto foi depois, que eu tenho que calcular. Mas o que ele tem de realmente relevante são a biblioteca dele. Ele tem, tipo, muitos e muitos livros sobre magia, conjuração, diabos, demônios, coisas assim. Ele tem muita coisa. Vamos guardando. Isso vai dar uma grana boa também depois. Depois eu calculo quanto foi pra vocês, mas vai dar uns, cara, uns 10 mil de livro, pelo menos. Mais um pouquinho de prataria, imóveis e coisas assim que vale a pena pegar, que vale a pena rotear. A gente vai levar uma cadeira daí, mas o prataria não vai levar, imagina. E existe o laboratório dele, aquela sala secreta, né? Os aposentos dele. Que tava travada por fora com uma armadilha, né? Armadilha de símbolo. A porta principal que entra pra esse apartamento, o Dalek, você também olha assim de lance e também ela tá com a armadilha. Também é uma runa. Eu imaginei que tivesse. Ah, eu só aviso. Joga. Fiquem longe. Vocês pegam um soldado, jogam ele na porta. Não, um rafling. Um mordomo de preferência. Um mordomo lá. De repente aparece o Clayton lá e fala pra ele que ele nunca foi o preferido. E ele, por favor, não faça isso comigo, não se agradeça é a piedade. Clayton manda lembranças, joga ele. Deixa só o Clayton vivo, né, cara? Foi o trabalho interno, né? Eu digo mais, Clayton devia fazer parte do grupo. Agora que o Fael, né, o Dalek, tá menos louco, a gente tem que ter um mascote novo. E você joga o mordomo, cara, assim que ele toca na porta, ele começa assim, tipo, curvado de dor. Aí, tipo, um bolorivo, todo arranhando de dor. Aí vocês falam em Spellcraft e pensam, hmmm, Simmaw of Pain. Sabe? Era a magia que tava lá. E o cara tá... Oi? Alguma criança desse Mordomo Hoplin Ser um daqueles Hoplins Que a gente tacou no soco? Não Eu lembro que a gente viveu isso com alguém Vocês encontraram ele algumas vezes Eu já sei que vocês viram na casa do Fex E ele escutava vocês pra casa E ele tá lá se remoendo de dor E vocês entram No salão dele Vocês estiveram aqui algumas vezes antes Tem basicamente uma grande Mesa de Mognum Gigantesca aí Um pequeno Como fala Qual é a palavra? Uns utensílios em cima da mesa Grimório, entre outras coisas Vocês escolham, vocês encontram alguns itens mágicos Nada realmente poderoso, só coisas menores Como eu falei Arbor Bunny Torte Vocês encontram um Grimório, inclusive, eu falei pra vocês Vocês não sabem se é um principal dele ou não Mas sim, um Grimório de magia em cima da mesa E passa isso depois Por causa do Domino Munic Vest Faço sim Talvez ele deve ter o que ele tá levando com ele Que deve ser o Grimório de viagem dele Mas ele tem o Grimório aí em principal também guardado aí na mesa Deve ter algumas outras coisas Alguns outros itens e tal Mas não tem nada assim Meu Deus, que coisa poderosa As coisas poderosas ele provavelmente levou com ele E vocês encontram Talvez uma coisa que é relevante pra vocês O Diário de Sonhos dele? Oi? Não Vocês encontram basicamente a localização de onde ele está Ele tem pequenas cartas que ele deixou aí Pra entregar pra funcionários de mais alta patente dele Que morreram nesse meio do processo E essas informações ele diz Não estarei aqui em Long Lake por um tempo Eu estarei nos Bosque dos Sussurros Completando uma missão que Os meus antigos súditos Não completaram Não esperem tão cedo Basicamente uma ordem, sabe? Uma carta de ordem Pra um funcionário de mais alta patente dele Então ele morreu, não sei brincar Deve ser um dos soldados que eles mataram Bom Então de uma forma ou de outra Parece que a gente vai encontrá-lo lá Estamos fazendo uma grande reunião de família A Reclamation Facts Nós, Portal Vai ser uma fuckfest Vamos marcar todo mundo no mesmo lugar Vai, resolve todos os problemas de uma vez só Marcar todo mundo no lugar e a gente não aparece Agora Vocês podem pegar aí Uns 25 mil de loot Na casa dele Pra cada? Entre livros, prataria Entre mágicas menores Loot do soldado Cara, criei uma carroça e a gente carregou tudo É, tem que ser por aí Porque é bastante coisa Coisa grande, pesada Tá, eu posso fazer uma carroça Você criou uma carroça cosmagórica E a gente de livros Eu posso fazer mundana mesmo, cara Beleza Minor creation Eu fico com 4k e 100k E vocês resolvam aí com o meu 66.6666 E ainda dou 57 gold, hein? Esperar a minha filha Beleza Qual é o próximo passo de vocês? Vocês vão botar fogo na casa E sair em posição de tokusatsu na frente Assim quando ela queima? Pode ser Pode ser Uhum Eu acho que tem que deixar aquele cara vivo O Clayton O Clayton, lógico Pode ser Então mostra a cena assim A mansão queimando ao fundo Sabe Coindo Fogo saindo Fumaça saindo E vocês Seis assim Andando um lado do outro Todos os óculos escuros Assim sabe Enquanto o Gellius Carrega um Halfling Se esperneando No colo Eu acho que a gente tem uma imagem pra isso É, eu criei um Sim É verdade Como que é? A gente tem uma imagem pra essa cena? Tá Usos de óculos Ou tomate É verdade O único que não aparece Realmente é o Gellius Porque Olhos do Morcante Tinha um óculos embaixo do Elmo Até Onde está essa imagem? O pessoal mandou no grupo do WhatsApp Um dia Ative o WhatsApp Ah E vocês Destruíram O Baron Fax As propriedades do Baron Fax Ele deve estar furioso com vocês Ou não Não ligava muito pra essa galera Não exatamente É uma pessoa muito sentimental E Qual é o próximo passo de vocês? Ah Vamos dormir E a gente vai pro Borras Criçossurros amanhã O que vocês acham? Eu não dou ideia Pegar a besta Ou pegar O Ofex Cara A gente vai encontrar Todo mundo no mesmo lugar Então Tô falando Mais fácil Marcar com todo mundo junto E resolver essa treta Toda uma vez Só É que Tem duas missões Uma é do Forte Arrego E uma é a besta das selvagens São duas coisas diferentes A dama das bestas Isso, isso Não, não A gente vai Cara Não vale a pena Os dinheiros que ela vai dar pra vocês Então não vale a pena Ela dá menos de mil? Ela dá 5k, né? Menos de 1k pra cada, né? Acho que é o tempo pra gente ir lá lidar com ela E a gente pode tretar com ela depois Então só vamos, gente Só rola um desenho aí Pra ver se você não vai dar merda Achei que era encontro aleatório Rolei sem querer Só deixa eu escrever em No jardim do Deixa eu só escrever no jardim do Fax Em sangue e sal Clayton esteve aqui Dá um point no Clayton Só coisa aqui Podia levar o Clayton com a gente 64 Beleza, tranquilo Vocês voltam pra As erradas do cenário E na próxima Próximo episódio Vocês vão chegar Até Forte Arrego Eu vou colocar Pra vocês Tá dando uns cortados legais Não sei se aqui Eu Tá dando aqui Bastante É esse mapa aí É Tá pesado Resolveu É o Fog of War É Super pesado Resolveu? Continua cortando? Acho que resolveu Tá cortando Acho que tá normal No modo No modo No modo No modo No modo Eu vou basicamente Vocês não direto Forte Arrego Imagino eu Vocês não vão Sim Vocês podem gastar o dinheiro Se vocês quiserem Mas Beleza Então vocês Onde ele fica Vocês tiveram Informação Ele fica Desce Tá cortando Cai Aqui ó E procuram Durante alguns dias Pelo Forte Arrego E vocês Finalmente Se deparam Com o Forte Arrego Muitas viagens Matação de barões E coisas assim Imaginando Se a gente tivesse dado Dois passos pra baixo No primeiro episódio A gente tinha chegado lá Mas Mas Caio Pergunta importantíssima Antes Abadios São 30 ou 31 dias? Abadios? Qual que é Demox? Eu preciso saber Quantos dias Passou Abadios Coloquei ali No chat O link Do óculos escuro Mas Paramos Por aqui Enquanto vocês Eu vou Acho que Vou dar visão Do Forte Arrego Pra vocês inicial Pra ter alguma coisa Pelo menos E vocês vão andando 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 Até que vocês Vem Surgindo Em meio Agitação Uma Muralha Arruinada E uma torre Até que alta Brotando Nessa muralha Assim Vocês veem O Forte Arrego Eu não vejo Nada Eu vejo Só na escuridão Vou colocar vocês aqui Essa maldita Névoa Que tá em aquela parte Parece que a gente É um assassino É boeiro Acho que a gente Chegou de noite Não Tá de dia Eu tô vendo aqui Eu não tô vendo nada A gente chega lá Tá o Tex lá em cima da torre Olhando pra gente Lá no torre Uou Nossa Ah agora Eu dei um zoom out De repente Parecia Porque a gente Tava numa praia Era que a gente Tava numa praia E aqui Você chega Aqui A gente tá tudo preto Mas beleza Você não tá vendo aqui Grigli Nem em cima Não vejo nada Cara Tem umas coisas Bem bizarras Rolando nesse mapa É Pra mim tá tudo preto Não Pra mim Não caral Tipo Vou mandar um print Tipo Tem uns riscos Não vejo nada Não é porque Tem umas barreiras De iluminação Ah Teoricamente Você não tá vendo As árvores atrapalham Ali Cara Deixa meu token Pra cima Que eu vou me ver Você deveria estar se vendo Teoricamente Esse token tá aqui Grigli Deve ser algum bug Cara Vocês veem assim Meio que Tem um pequeno riacho Que corre aí Sabe Cortando A região toda aqui E atrás do riacho Tem uma pequena colina E na colina Tem o forte em si É basicamente Uma pequena Muralha de pedra Arruinada E uma torrente de pedra Grande no canto Forte é isso aqui É E vocês veem No céu Isso aqui Ó Não tô vendo No céu Ah mas tô colocando Olha pra cima Mozo E vocês veem No céu Essa criatura Aqui ó Assim que eu achar Caralho Por que eu tô achando Não tô vendo nada Cadê a criatura Ela tá invisível Essa coisa Cara eu vou descrever então Porque eu não tô achando Desenho Pra não subir o desenho Vocês veem Um cavaleiro Da Glorious Reclamation Montando Num hipogrifo Enfrentando Um maerinis Vocês olham em volta Vocês olham em volta E vocês ouvem Somos de combate Tá tendo um combate Aqui Entre a Glorious Reclamation E diabos A gente espera A gente espera Mas Agora sim Paramos Por aqui O Arcante Tá empolgado Porque tem gente Montada E ele é Literalmente Um pikeman Criado pra isso Porra Bem Muito obrigado A quem nos acompanha hoje Agradecer aqui Ao Augustelos Ao Commander Ruti Ao Electrical Skatebird Ao Fox Lau O Gominho Show O Gustavo Malek Marcelo Zanfins Paulo Magos Skylover Slocal Spupoky E Automática Aqui também Vindo a gente Muito obrigado Pessoal Continuamos Na Provavelmente A parte final Dessa aventura Talvez vai mais de um dia A parte final Porque vai ver grande Mas Acabamos por aqui A Hell's Vengeance E amanhã tem Hell's Habills Valeu pessoal Até a próxima Valeu Valeu pessoal Valeu